Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje fazer uma prévia de expectativa de resultados aqui, está só começando o ano. Meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai comentar tanto do resultado do Itaú, que saiu ontem, hoje teve a apresentação, quanto um comentário rápido sobre todos esses setores de empresas, que foi mais ou menos o que a gente cobriu aqui no canal quando ano passado a gente começou a ver o impacto que a pandemia teria sobre a economia. Então, vai seguir mais ou menos essa linha aqui desses vídeos, até para a gente ter uma coerência, ver o que era ano passado, o que aconteceu esse ano, se atendeu a expectativa, se não atendeu, se foi melhor, se foi pior. Então, seguiremos essa linha. Claro que ao longo do trimestre, vamos falar de muitas outras empresas, não vamos ficar só nessas, como o resultado anual tem um período maior para as empresas divulgarem, então começou a semana passada com a Cielo e vai até final de março, então dá para ver com mais calma os resultados, não é aquela metralhadora falar de 20 empresas no mesmo dia. Então, beleza pessoal, boa noite a todo mundo, quem eu já tinha cumprimentado, quem não tinha, já rolou bastante mensagem para cá, se tem alguma coisa que a gente fala antes, esse follow-on da PetroRio, Ricardo, eu não sei, porque ele era para investidor, era só para profissional, então nem sei como é que ficou. Ah, ok, boa noite, boa noite, boa noite, depois de ver as empresas no exterior, a gente entende porque o Peter Lynch tinha 700, o cara inclusive tem toda uma equipe para ajudar ele, com certeza, ok, o meu problema com a seca aqui em Brasília é a fumaça, são as queimadas. Então, vamos lá pessoal, para não perder muito tempo, hoje eu vou fazer um esquema aqui, vamos testar, aproveitar aqui para ver se não fica legal, para comentar sobre o resultado do Itaú, o Itaú saiu ontem, amanhã sai, acho que Bradesco, Santander, o comentário aqui a gente vai ver, eu espero que seja muito parecido, os resultados de todos os bancos, tanto dos bancos privados, certo, o Banco do Brasil não deve ser muito diferente, porque a dinâmica deles agora na crise está muito parecida. Qual que era a realidade dos bancos após a pandemia? Eles provisionaram valores bem altos, porque o banco já anteviu um possível problema de crédito, então antes de esperar vencer esses créditos, as pessoas entrarem na empresa, as pessoas, as empresas, ou o Itaú, o Bradesco e todos os bancos, um pouco mais, um pouco menos, já provisionaram valores altos, para caso tivesse um aumento muito forte de inadimplência, o valor tivesse provisionado. Então, o resultado do ano a gente vai ver aqui já, vamos ver aqui no final primeiro, antes de ver os slides, eu gosto sempre de ver o número antes de ver os comentários, depois a gente vê se os comentários estão de acordo. Então, o ano de 2020, que está aqui atrás de mim, essa coluninha, a gente vai ver que foi um ano ruim para os bancos, não dá para ver aqui, o resultado está bem atrás. Bom, agora dá. Foi um ano ruim de resultados. A gente vai ver que no final aqui, o que interessa mesmo, que é esse resultado gerencial, bem aquém do ano de 2019, de quase 30 bi para 18 bi, dá aqui uns 34%, está aqui atrás de mim, mas eu acabei de ler aqui para vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer funcionar. Ok. Espera aí. Tá, beleza. Voltemos de novo. Então, o que aconteceu? Esse resultado caiu, assim, 30 e poucos por cento. Eu vi o pessoal falando aí no chat, é verdade, hoje as manchetes eram só, ah, resultado dos bancos, cai tantos por cento, eu não sei o quê. Isso já estava na mesa, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Por quê? Principalmente por causa dessa linha aqui, o custo do crédito. O custo do crédito subiu demais. O que é custo do crédito? É basicamente, esse valor aqui, que foi de 18 bi para 30 bi, é basicamente as provisões que a gente estava falando. Então, o prejuízo do banco no ano, não foi prejuízo, porque o banco lucrou, quanto aí, quase 20 bilhões de reais, mas o prejuízo na queda, de 2019 para 2020, foi de provisões. Então, isso a gente já tinha visto até o último trimestre, e, enfim, era mais ou menos esperado, as provisões estão melhorando, então, se a gente for ver aqui, o custo do crédito nesse trimestre aqui, de 6, mais ou menos, ele já está muito parecido com o que era no terceiro trimestre, desculpa, no quarto trimestre do ano passado, 5,8. Você vê como ele já reduziu aqui, de 6,3 para cá. Então, as provisões vieram altas lá no primeiro trimestre, já antes da pandemia se instalar, aí já reduziram um pouquinho no segundo, reduziram no terceiro, reduziram agora no quarto trimestre, daqui a pouco já está quase numa normalidade, a gente já vai ver o guidance deles, é para alguma coisa na casa de 20 bi de provisão para o ano que vem, que daria uns 5 por trimestre, trimestralizando. Então, assim, aqui a gente já está quase num patamar normal de custo de crédito. Então, o que pesou nesse trimestre, está mais aqui em cima, está no top line. Então, o produto bancário, que é o resultado do banco, ele caiu aí uns 10% do ano passado para cá, a gente vê de 31,8%. Agora sim, a gente vê. De 31,8% para 29,2%. E essa queda veio principalmente onde? Aqui, margem financeira com clientes, de 18% para 16%. Então, o que aconteceu com o Itaú nesse trimestre? A maior fonte do resultado ter caído, deixou de ser as provisões, daqui deixou, as provisões ainda estão pesando, ainda está um pouquinho acima e tal, tem como reduzir, mas ela deixou esse ponto aqui, esse custo de crédito, deixou de ser a principal preocupação, e estão começando a preocupar com isso aqui. Não se preocupar, mas agora a empresa tem que voltar a ter o resultado operacional que ela tinha no passado, porque as provisões estão normalizando, mas o resultado bancário, principalmente aqui, a margem financeira com cliente, ele está bem aquém do que já foi. Isso porque a economia deu uma parada, pandemia, todo mundo fechou, então os negócios, por mais que não tenham quebrado, o Itaú até agora não teve muito prejuízo com dívidas vencendo e inadimplência, mas por outro lado, você não está emprestando, o pessoal não está tomando emprestado, investindo e crescendo. Então, a partir desse trimestre, está marcando uma mudança, uma guinada do que a gente, como acompanha os bancos. Até então, era acompanhar aqui o custo do crédito de perto, acompanhar bem de perto esse custo de crédito, e agora meio que já está normalizando, está passando para cá, o produto bancário. É o produto bancário que a gente tem que prestar mais atenção daqui em diante. Beleza? Então, vamos voltar lá para cima, que foi só o destaque na DRE que está lá no final. Vamos ver os principais pontos agora. Então, vamos lá. Resultado do trimestre, quais foram os destaques, crescimento da carteira de crédito. Então, para melhorar aquele produto bancário, esse crescimento aqui, de originação de crédito para a pessoa física, ele é fundamental. Por quê? Porque é a partir de uma carteira de crédito maior que a empresa começa a lucrar. Eu confesso que eu não me lembro, pelo menos nos últimos anos, tinha um estudo mais apurado sobre bancos, sobre empresas em geral, em ver o momento que os bancos estivessem voltando a crescer. Eles sempre tiveram lá em cima resultados muito altos. Então, a impressão que eu tenho é que aqui a gente vai ter um certo lag. Então, vai ampliar a carteira de crédito para depois começar a entrar mais resultado de produto bancário. Eles comentaram bastante sobre o efeito mix. Por que o banco fez? Ele começou a dar mais ênfase a linhas de crédito que são menos rentáveis, mas são mais seguras. Por quê? Na hora da crise, no caos, ao invés de você emprestar um empréstimo de risco, você ficou em coisas muito tranquilas. Tipo, cartão de crédito nem tanto. Mas os outros, o financiamento de veículo, consignado, imobiliário, são linhas de crédito muito tranquilas para o banco. Por quê? Imobiliário tem a casinha. Se o cara não paga, você pode reaver a casa. Consignado, quase impossível não pagar. O desconto é direto na folha. Veículo também. Geralmente, ali na ação fiduciária, o veículo fica segurado. Cartão de crédito nem tanto. Mas, enfim, o banco migrou para linhas de crédito mais seguras. Beleza, excelente, de influência baixa, controlou. Só que as não são as mais rentáveis. Então, à medida que a economia melhorar, eles vão partir mais para essas linhas mais rentáveis. E o banco tende a ter uma margem melhor com os clientes. Fora isso, outro ponto-chave aqui no resultado é digitalização e eficiência. Esse aqui é fundamental, porque o mundo é digital, vai ser digital. Os custos de uma operação digital são muito mais baixos. Então, o banco segue nessa jornada de aumentar clientes digitais, que está aqui, de aumentar o número que é na base de clientes de pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas aumentar o número de clientes digitais, o número de serviços que o banco oferece digitalmente, diminuir a agência física. Então, o Itaú finalmente começou a cortar agências físicas. Ele foi um dos últimos bancos dos grandes a de fato começar a cortar agência para economizar e é o que dá para esperar para o futuro. Além da última linha aqui, satisfação e experiência, sempre positivo. O banco ter um passado não muito distante, os bancos tinham uma imagem muito ruim frente à sociedade, de que o banco estava querendo tirar dinheiro e tal das pessoas. Hoje, acho que melhorou. Pode não ter mudado totalmente, mas pelo menos um pouco melhorou. Bom, já é o primeiro slide que eles falam aqui de tecnologia e digitalização. Então, o Itaú investiu muito esse trimestre aqui em equipes de tecnologia e cientistas de dados, ou seja, eles contrataram. Eles estão cortando custos, diminuindo, mas nessa parte de tecnologia os caras investiram, aumentou mais mil e poucos profissionais de tecnologia, tem essa ZUP que eles integraram. Então, tem mais gente trabalhando para acelerar essa digitalização do banco. Então, mais soluções de tecnologia, mais velocidade e implantação. E isso vai aos poucos digitalizando o banco. Então, eu vejo com muito pouca preocupação essa questão de bancos digitais, fintechs, igual o pessoal se preocupa, é um absurdo com isso. Cara, o Itaú tem potencial para ser o maior banco digital do país, é só ele querer. e ele está querendo agora. Começou esse processo com mais... uma forma mais contundente. Então, é isso. O tecnologia de digitalização é chave para o futuro e o banco está correndo atrás. Com certeza. E a questão da XP, que eu acho que todo mundo aqui que acompanha o canal já está expert. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a XP. Enfim, sobre a XP não, sobre essa separação aqui. Visão na participação do Itaú no XP. E está tudo explicadinho lá. Não mudou nada do vídeo para cá, então, não tem muito mais o que comentar, a não ser o nome da empresa que eles fecharam lá em XP participações. Mas está tudo aqui. E, por enquanto, não tem data. Então, o pessoal veio perguntar, mas não tem data para concretizar o negócio. Depende lá do FED dar um ok. Enfim, assim que der, eles têm, acho que, 90 dias para listar a XP parte e fazer a cisão. Então, você vai receber, se você é acionista do Itaú, se tiver a Itaú ordinária, por exemplo, você vai receber ações da XP participações ordinárias na mesma proporção que você tem para você ter o investimento de forma separada. E aí, você pode vender, você pode aumentar, você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. E bem interessante, é uma forma que o Itaú não pagou imposto dessa venda. Que mais? Ele dá a escolha para o acionista dele o que fazer, se é continuar no case da XP, se é aumentar, se é diminuir, se é vender tudo e pegar o dinheiro e comprar outra coisa. Então, eu achei uma bela decisão essa da XP rodando. O Itaú não é tão comum aqui no Brasil, mas, enfim, foi bem interessante. Lembrando, em 2022, eles têm uma opção de compra, é óbvio que eles vão exercer, porque é um valor bem baixo. Aí, tem os destaques em SG, bacana, que mais? Dívidas sustentáveis, interessante isso aqui, a hora que estiver dando certo, de verdade. Destaques financeiros, vamos lá. E é onde, geralmente, nos interessa mais. em relação a destaques financeiros, eu comentei rapidamente sobre isso lá atrás. O resultado do Itaú em si, de 2020, foi muito abaixo em relação a 2019. A gente vê que 2019 estava tendo ali uns 7 bi de lucro por trimestre, foi igual, foi mais ou menos igual, foi uns 28 bi de lucro, é mais ou menos isso mesmo. e 2020 veio com números bem menores. Então, aqui no primeiro trimestre de 2020, uma queda expressiva. Só que a gente está vendo aqui que esse resultado foi se recuperando ao longo do ano, um pouquinho, um pouquinho, subindo, principalmente pela redução na PDD. Então, o banco deixou de provisionar aqueles valores, ou melhor, passou a provisionar em valores menores, trimestre a trimestre, o resultado naturalmente foi subindo. Daqui para frente, que eu acho que é mais uma questão de buscar retomar os negócios do que a PDD. A PDD já está chegando em um patamar meio que histórico da empresa. Pode até ser que no futuro ela consiga reverter um pouco dessa provisão que foi feita esse ano, mas enfim, agora o banco tem que olhar daqui para frente. Parece que a questão de pressão, de inadimplência, o problema já foi. Mesma coisa que a gente observa aqui embaixo, o ROE, ele é decorrente exatamente do lucro, já que o patrimônio líquido do banco não muda muito. Então, o patamar de ROE de Itaú era altíssimo, acima de 20%. Nenhum ativo bancário no mundo tinha isso aqui. Claro, com a crise caiu, mas vem se recuperando. E assim, pessoal, 16% é excelente, já é difícil um banco com ROE de 16%. Então, você pode estar achando, a gente viu nas manchetes hoje, Itaú com queda, caiu 30% do resultado, mas, cara, o resultado de hoje do Itaú já não é ruim, já é bem interessante. E mais destaques, carteira de crédito, a gente já falou um pouquinho que está subindo, é aí o principal indicador para se acompanhar, margem financeira com clientes, ela subiu 3%, mas aqui, quarto trimestre em relação ao terceiro, em relação ao ano passado, está bem abaixo, é o item que está bem abaixo, custo de crédito vem reduzindo aos poucos, que é basicamente a PDD, e as despesas, eles vêm conseguindo controlar muito bem, está um negativo aqui, aumento, mas é em relação ao trimestre anterior, se for pegar em relação ao ano passado, eles controlaram super bem, a gente já vê isso aí. Bom, carteira de crédito, meio que já falei, o ponto está acelerando, crescendo bastante, principalmente aqui, vamos ver essa coluninha de cá, que é essa aqui, que é, opa, espera aí, eu ainda estou pegando o jeito aqui, que é contra o ano anterior, por que eu estou olhando contra o ano anterior? Porque o terceiro trimestre estava ainda se recuperando, então o importante é ver aqui, você vê, pessoas físicas melhorando, principalmente crédito imobiliário, lembra lá que eu falei, é um crédito seguro e tal, o mercado imobiliário está bem aquecido, e as empresas gradualmente voltando, destaque aí para as empresas tendo um aumento relevante, que é uma carteira de crédito de um risco um pouco maior, mas o banco está enxergando como interessante. a margem financeira com os clientes é justamente o que tem que melhorar, aqui a gente vê claramente como ela caiu bastante do ano passado para cá, de 10 para 7, tem efeito da economia desaquecida, tem efeito da taxa de juros menor, tem efeito do mix de empréstimos, a carteira é um pouco pior em termos de rentabilidade, e agora o que a gente espera é que daqui para frente o banco consiga retomar e ir para alguma coisa perto desses 10%. Então, é o principal ponto para acompanhar o Itaú e provavelmente os outros bancos é agora, é a retomada, o PDD deixa de ser a principal preocupação. Essa comparação de baixo aqui em relação ao terceiro trimestre, então, não acho tão importante assim. E mais, esse slide aqui é para acalmar quem está preocupado com crédito, e ainda tem gente preocupada. o que é isso aqui? Carteira flexibilizada. Esses são os créditos do Itaú que ele está administrando por conta da crise. Então, teriam créditos que teriam aí talvez os créditos, os empréstimos, enfim, que teriam uma certa dificuldade de serem pagos, os clientes lá passando por dificuldade, tanto pessoa física quanto empresa e tal, e o banco usou das regras que o Banco Central permitiu para flexibilizar, aumentar o prazo, aumentar a carência, dar desconto, esse tipo de coisa. Então, o passivo do Itaú com a crise é isso aqui, 50 bilhões de reais, 50,8. Ou seja, se desse errado, se tudo desse errado na pandemia, se esses clientes não pagassem, o Itaú ia tomar no lombo 50 bilhões de reais, que é bastante coisa. Mas, enfim, não ia falir o banco, tinha gente que achava que o banco estava para falir. Não, não tem muito chão, o Itaú tem mais de 200 bilhões de patrimônio ali. Só que, essa carteira, esses 50 bilhões, é só 6% da carteira de crédito da empresa. Então, você vê que é uma minoria. Em fevereiro, ela estava 100% em dia, e esse número aqui é bem importante, porque até o resultado, ele é 31 de dezembro. em 31 de dezembro, que é o que está aqui, estava 82% em dia. Então, nesse comecinho de ano, os caras conseguiram melhorar ainda mais, receber o que estava atrasado. Então, assim, desses 50 bilhões, alguma coisa talvez dê um default, mas, cara, vai ser pouco. Hoje está tudo em dia, 54% tem garantia real. Então, aquilo que a gente falou, crédito imobiliário, tem um imóvel, ou tem um veículo, 84% tem um rating alto. Então, os 50 bi potenciais de prejuízo, pouca coisa vai de verdade estourar, virar prejuízo mesmo para o banco. De novidade, eles abriram esse número aqui em termos de pessoa física e empresas, que eu achei curioso, um valor bem maior de pessoas físicas. Enfim. Vou voltar aqui. 15% das pessoas físicas tiveram flexibilizadas as carteiras e 10% de micro e pequenas empresas. Você vê que foi relativamente pouco mesmo. E interessante ver quanto de empresas, de pessoas físicas, é o principal componente dessa carteira flexibilizada. E aqui dentro, 16 bilhões de crédito imobiliário, é bem tranquilo. Esse pessoal que talvez tenha um risco maior, não sei qual a modalidade de crédito, mas veículo está tranquilo, cartão mais ou menos, crédito consignado tranquilo. Então, assim, o impacto da pandemia, ele veio na forma das provisões, mas não vai ter um problema generalizado de inadimplência. É o que esse slide está mostrando. Bom, aqui mais indicadores da qualidade de crédito. Aí você me pergunta, pô, mas não está falando inadimplência, inadimplência, inadimplência? Isso aqui, a qualidade de crédito deles está a menor da série histórica. Por quê? Porque aquele crédito que está lá renegociado, ele não conta como inadimplente. Ele conta como está em dia. Mesmo que a empresa teve dificuldades, renegociou, pactuou novas taxas, carência, novas garantias, mas ele não entra aqui nesses 2%. Então, isso aqui é o crédito ruim mesmo, independente da pandemia. Por isso que está tão bom, porque o crédito ruim você está renegociando, por isso que o número está baixo. Então, isso aqui é de se esperar que ele vai aumentar um pouco ao longo do tempo. Eu estava até achando que nesse quarto trimestre ia começar a aumentar um pouco mais, porque começaram a vencer alguns daqueles períodos de carência e tudo mais. Só que, pelo visto, vai ser algo bem mais suave. os problemas eventuais que foram ter de inadimplência vai vir aos poucos. Então, não deve ter um aumento. Talvez tenha. A gente veja daqui um aumento e tal, mas não está com um cara que vai ser muito mais do que já foi. Está com um cara que vai ser algo tranquilo pelo slide anterior. Então, tranquilo, super administrado. O slide principal é esse. Esse outro aqui é decorrência de lá. Uma hora essa curva vai subir, essa curva nova que eu desenhei, mas, enfim, tudo indica que vai ser bem pouco. Bem pouco visto do que poderia ser. Margem com o mercado, essa parte do resultado está muito boa, inclusive. Por quê? Aqui a gente vê que o resultado desse trimestre, 1,6 bi, ele foi o maior dessa série aqui. Teve aqui no segundo de 2019 também um resultado bom. O que é margem com o mercado e margem com os clientes? A margem com os clientes, que é o que a gente viu, é atividade bancária tradicional, vamos dizer assim, emprestar, crédito, não sei o que lá. A margem com o mercado aí já está relacionada com o mercado financeiro, investimento, é o banco investimento, o Itaú investimentos. Então, a gente vê que nunca teve tão bom, enfim, o Itaú está cada vez mais ativo, esse tipo de coisa. Está lá crescendo. claro que esse é um valor muito abaixo da margem, o principal vem lá dos clientes, não vem daqui, mas é positivo que está vindo bom. Serviços e seguros é outro ponto polêmico, esse pessoal que se preocupa com fintechs, com bancos, se essas fintechs estivessem impactando os grandes bancos mesmo, a gente esperaria ver reduções aqui, cadê? Só serviços, você esperaria ver uma queda nesse número de receita de serviço, por quê? Que é onde esses bancos novos incomodariam os bancos grandes, eles ainda não são bancos de crédito, de oferecer crédito no varejo, é mais essa questão aqui de serviço, de oferecer uma conta gratuita, é o que a sardinhada adora, não pagar tarifa nenhuma, ganhar cartãozinho, é impressionante, nos grupos do curso, os caras postam umas coisas complexas e tal, ninguém fala nada, quando alguém pergunta de cartão de crédito, fala qual cartão de crédito vocês têm, aí vem churrada de postagem, não sei o que, visa tal, master, tantos pontos, liga lá, enfim, isso aí todo mundo adora, mas o fato é que se esses bancos estivessem impactando os grandes em termos de perder esses clientes, a gente observaria uma redução maior aqui, nessa queda, mas a gente vê que a receita ficou bem flat, 0,2% de queda não é nada, isso porque eles comentaram no call hoje, as agências ficaram muito tempo fechadas, e aí você tem vendendo menos serviços, então eles acharam bem positivo o resultado e de verdade é mesmo, ter vindo receita de serviço bem no 0 a 0. Outro ponto é que assim, nem toda receita de serviço deles vem de tarifa de banco e cartão de crédito, então você até vê umas quedas de cartão de crédito, adquirência decorrente da crise, diminuiu o volume de cartões, isso a gente já viu lá da Cielo, mas tem outras coisas, olha que destaque, assessoria econômica, financeira e corretagem, um crescimento expressivo, outras linhas crescendo também, então são muitos dos serviços que eles, que o Itaú presta e recebe, então enfim, não é só, não é o Pix que vai quebrar o Itaú, enfim, tem muito, o Itaú recebe receitas de muitas outras fontes, além da margem com clientes, margem com mercado, então não é isso, aqui a gente vê, as duas, eu marquei aqui as duas principais linhas que caíram, que é cartão de crédito, principalmente adquirência, e isso porque foi muito impactado pela pandemia, então eles estão destacando aqui do lado que em relação ao terceiro trimestre ele está recuperando bem, a gente viu no resultado da Cielo, lembrando que o Itaú tem a Rede Card, que é uma empresa de cartões tipo a Cielo, de adquirência, que já foi até de capital aberto e o terceiro trimestre foi bem pior que o quarto, o quarto recuperou bastante, exemplo da Cielo que veio melhor. Então é tranquilo em relação aos serviços seguros de boa, seguros teve um resultado baixo, não foi o ideal aqui embaixo, mas eles comentaram no call também coisas parecidas, agência fechada, o Itaú mesmo vende seguro muito na agência, então a tendência é isso melhorando à medida que as coisas foram normalizadas. Esse foi um dos principais destaques do banco, despesa não decorrente de juros, então aqui o Itaú conseguiu controlar bem essas despesas, reduzir inclusive, e isso é bem interessante, vem daquele processo que a gente falou de tornar mais digital, de fechar agências, olha aqui do lado direito, tem caído o número de agências, o número de colaboradores, de funcionários tem caído também, atrás de mim aqui só tem uma exceção para a parte de tecnologia que subiu, então eles estão demitindo bancário, vamos dizer a grosso modo, e contratando gente de tecnologia para desenvolver novas saídas, mas o ponto mais interessante é esse mesmo, que os caras estão cortando despesas, e principalmente aqui, pessoal, outros, é pouquinho, mas o que pesa é pessoal, e o Itaú está reduzindo despesas, o que, claro, só vai melhorar o resultado do banco no futuro, vai ser mais eficiente ainda, a hora que aquela margem com clientes voltar, enfim, o resultado volta muito mais forte, é aquilo que a gente falou do antifrágil, eu detesto esse nome antifrágil, mas o conceito é muito legal, o Itaú passa por uma crise, passa bem, corta gordura, fica mais eficiente, a hora que voltar lá a ter margem com clientes alta, provavelmente vai conseguir um ROI até maior do que já tinha. A gente vê o capital, o índice de vacilé, capital nível 1 está 13,2, está recuperando, lembrando que eles pagam dividendos adicionais quando isso aqui está acima, deixa eu ver se consigo escrever, de 13,5, então o Itaú já está quase em um ponto, tudo bem que esse trimestre não tem o dinheiro da XP, então não acho que o Itaú vai voltar a distribuir dividendos muito tão cedo, para o pessoal que gosta, mas por enquanto distribui só obrigatório e seguem ampliando carteira de crédito, que é o melhor para a empresa. E os perspectivos para 2021, trocou o CEO, saiu o Candido Braher, entrou o Milton Malu, mas um cara com muita experiência no Itaú também, cenário macroeconômico, todo mundo sabe, não precisa falar muito, tem sim uma expectativa de crescimento de PIB, mas enfim, a gente está crescendo em cima de uma base fraca, então não é grandes coisas, 4%, você li que a expectativa deles é um pouquinho acima no final do ano, a inflação está bem otimista, 3,6%, vamos ver, e desemprego bem ruim, 14% de desemprego, vai ser a grande dificuldade do Brasil, o pessoal achava que a crise era só estar fechando o comércio, mas o impacto ainda vai vir, bastante ainda, desse cenário que está aparecendo pela frente. Enfim, as perspectivas, nível de liquidez super tranquilo, expansão da carteira de crédito, bem positivo, a gente viu, taxa média financeira com os clientes, esse aqui é o que precisa melhorar, tanto em volume quanto em margem, aquilo que a gente falou bastante, do mix e tal, que é o que precisa melhorar. Receita de serviço seguro de verdade, para mim está até bom, podia ter sido bem pior, custo no crédito também achei que está bem legal, podia ser bem pior, o banco está administrando, caindo, PDD, sossegado, e gestão de custos, essa é excelente, foi a melhor de todas até o momento. O banco está fazendo lá seu feijão com arroz, um resultado lindo e maravilhoso, porque a gente viu que a empresa está sofrendo com a situação econômica como um todo, que não vai mudar amanhã, mas fez o que pôde, acho que está bem razoável. A gente vê o guidance de 2021, é sempre legal nessas apresentações olhar o guidance passado 2020, mas não faz sentido nenhum a gente ver o guidance de 2020, porque, claro, foi totalmente atípico o ano, mas 2021 as previsões dele são boas, crescimento de carteira de crédito, o que mais? Margem financeira com os clientes indo recuperando, legal, com o mercado, é um crescimento expressivo de margem financeira com o mercado, o que mais? Custo de crédito, essa é interessante, algo entre 21 e 24 bilhões de reais, isso daria uns 5 até 6 bi de custo de crédito, principalmente PDD, mais imperme, o que não é muito diferente do que a gente está vendo hoje, então, tem um lado bom, que não foi, não piorou muito, não foi tão grave quanto se imaginava, mas o lado ruim é que também não vai vir nenhuma reversão de crédito violenta, vai ficar mais ou menos no patamar que está hoje, receita de seguros e serviços, eles estão esperando crescimento, bem legal se vier, despesa não recorrente de juros ali fica flat, claro, podia até vir uma queda, imagino eu, mas está bom, se crescer tudo isso aqui que a gente está vendo aqui em cima, crescer todas essas linhas e aqui ficar flat está excelente, e imposto de renda, enfim, que não tem o que fazer. Então, o resultado do Itaú, aí que vem aquele quadro lá que eu já tinha mostrado no começo e tal, o resultado do Itaú veio positivo no sentido de inadimplência, mas um pouco desanimador no sentido do mercado, a gente vê que o banco já está sofrendo essas questões econômicas mesmo, de diminuição do crédito e tudo mais, enfim, a tendência é recuperando devagar, aos poucos, não tem porquê não acreditar que não vai voltar, mas também não vai voltar a ter 7 bi de lucro por trimestre no segundo trimestre. Então, aqui ficou claro que vai subindo devagar, devagar, aquilo que a gente viu aqui, vou voltar aí com vocês, cadê? É um dos primeiros slides, esse aqui. Vou voltar um pouco, a minha mesa está meio apertada para usar muita coisa aqui, tem que me organizar melhor. o ponto-chave é esse, que a gente vai ver isso aqui, uma redução gradual, não vai voltar, opa, acabou a pandemia, zerou, voltamos ao normal, não, mesmo quando vacinar todo mundo, acabarem as restrições de vez, ainda vai ser uma recuperação gradual, mas se enquanto tiver apontado para cima, está bom, é só alegria. E aí, o que vocês acharam do resultado do Itaú e dessa nova marcação aqui? foi ok, me enrolei aqui em alguns momentos, mas funcionou mais ou menos. Deixa eu voltar aqui, pegar as perguntas para trás. Bastante perguntas. Ok, chegamos aqui. Martim, bancos estão baratos ou estão com risco maior? Nenhuma coisa nem outra, Martim, a gente viu que eles sofreram muito resultado, então, hoje, a gente tinha um Itaú que lucrava 7 bi por trimestre, agora, o novo normal é 5. Então, é normal você ter uma queda no mercado como o mercado avalia, mas, mostrei lá que o risco, o risco mesmo, não tem mais, já foi. Se tem uma carteira de 50 bi de crédito que está sendo renegociado, a empresa tem uns 50 bi provisionados, mas mesmo esse crédito renegociado, boa parte está em dia, está sendo pago, então, não vai vir um desastre, vai vir, se essa inadimplência se manifestar, não vai ser assim, tão alto. Então, acho que nem uma coisa nem outra, barato não está porque piorou, o banco piorou, tem um resultado mais baixo. Agora, risco também não vejo muito, não. Aí, ficou mandando e-mail para o participado do follow-on, pois é, também recebi e-mail, Felipe, também não sei te explicar, cara, era só, era 476 só para o institucional e uma corretora do grupo XP também me mandou, não sei se eles entraram como, como um institucional e depois redistribuíram para clientes, não sei, nem se pode isso, enfim, sei lá, fora. Boa noite aí, pessoal, todo mundo, dividendos michurucas, é o que eu falei agora, Geno. Enquanto o capital deles estiver abaixo dos 13,5, o Tire 1, eles não vão distribuir dividendo grande, é só o mínimo. Então, é isso aqui, a hora que chegar a capital em excesso, 14, 15, 16, foi o momento que eles resolveram, né, abrir a porteira de dividendos. Então, enquanto tiver, 13,2, 13 e pouco, não vai vir dividendo esse, tá? Só que foi quase 30 bi provisionado, tá mais, Bruno, tem uns 30, tem uns 50 bi provisionado, a PDD, uns 52. Não tem aqui na apresentação, tem no release, se você quiser dar uma olhada lá, mas é uns 52 bi, tem mais dinheiro provisionado do que carteira renegociada. Gabriel, você pode explicar como funcionam as provisões? Já que essas perdas não momentâneas, é como se o banco não pudesse gastar esse dinheiro? Não, Gabriel, é puramente contábil, tá? Dinheiro é dinheiro, tem dinheiro lá dentro do banco, mas o dinheiro não tem nome ali, falou, essa nota é provisão para o fulano, essa nota é para eu pagar os meus funcionários, essa nota aqui é o que o cara lá me deu. Não, é dinheiro, é um bolo. O que está provisionado é contábil, tá? Então, tem 50 bilhões provisionados contábil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se entrar 10 bi de prejuízo, vamos supor assim, 10 bi de prejuízo, não é a palavra certa, mas se um cliente grande tem uma dívida lá de 10 bi e não for pagar, o banco deixa de receber, só que contabilmente, não vai entrar esse prejuízo de 10 bi, porque ele já está provisionado. Então, é uma marcação contábil em termos de dinheiro, é dinheiro lá dentro do banco, é esse slide aqui mesmo. Então, em termos do nível de capital do banco, está lá mais ou menos o que eles querem ter. Lembrando que o mínimo é esse 11.5, eles querem ficar em 13.5, tá? Então, está tranquilo assim, só não dá para sair distribuindo dividendos igual maluco, né? Agora, a provisão, ela é contábil. O banco, não é que o banco não pode gastar, ele gasta o dinheiro dele do jeito que ele quiser. Beleza, Daniel, Luiz, Rafael, setor de seguros caiu bastante? É, é o motivo que eu tinha comentado, né? Eles falaram que o que o Itaú vende de seguros direto é seguro que vende na agência, que vende lá naqueles produtinhos casados, e como as agências ficaram fechadas, eles tiveram uma queda importante, mas eles vão buscar normalizar agora. As elétricas, as elétricas têm receita, né, Jean? Agora, você focar a sua análise assim pelos dividendos é muito ruim, porque o dividendo ele é consequência, né? Eu já falei várias vezes aqui, ele não é a causa, a causa é a geração de caixa da empresa, então não se atenha tanto aos dividendos. Os bancos digitais serviços gratuitos, o PIX, são os fatores? Não, né, Bruno? Eu já comentei, acho que na apresentação, né? A princípio não fez nem cóssego. Então, empresa fantástica, valeu, valeu, eles colocaram 3.700 funcionários no digital, né? Eu falei lá em algum momento, eles cortaram bancários e contrataram TI, beleza, o pessoal gostou, mudou o cabelo, não, o cabelo tá, o corte de cabelo não existe, faz um ano que eu não corto cabelo, eu só aprendi, mas o cabelo tá igual, só cresce. Nossa, a barba tá gigante, né? Eu tô meio descuidado, credo. Pra live de quinta eu vou apresentar melhor. Então, se comprar ainda tá no jogo, eu não entendi essa parte agora. Qual o jogo, Jean, se você quiser colocar depois? Tem uma novidade que vai comprar mais uns. Ah, vocês estavam falando da XP, né? Sim, na verdade, é o seguinte, não é que ainda tá no jogo. Hoje, você comprar Itaú, você compra Itaú com a XP lá dentro. Sempre foi assim, desde 2017, você tá comprando Itaú e a parte da XP. O que vai acontecer é que em algum momento esse ano eles vão separar, vão virar duas coisas separadas. E aí, você pode comprar só Itaú ou só XP, né? Não vai tá lá dentro. Então, não é nada de extraordinário. Desde 2017 ela tá lá dentro. E, Bruno, uma novidade, não era bem novidade, né? Era meio que barbada, porque esses 11%, eles estão fechados no preço que ela pagou lá atrás, que foi muito mais barato. Então, é óbvio que o Itaú vai comprar, né? Você tem uma opção de compra a um preço ridículo. Então, a não ser que aconteça um desastre com a XP, o Itaú vai comprar, com certeza. Isso aí todo mundo sabia, eles só colocaram no slide agora. Vamos lá. Mudou o posicionamento da Itaú ouça? Não tô sabendo, Daniel, não vi. É porque a Itaú ainda não disse o que ela vai fazer com esse dinheiro, se ela vai manter ou não a participação, se ela vai vender, se ela vai investir em outras coisas. Não, Bruno, o controle eles não podem assumir, na verdade. Tá até aqui no slide que veio, O CAD começou a encher o saco, aí tá falando, fica tranquilo que nós não vamos pegar o controle, essa porcaria. Claro, não com essas palavras, mas foi basicamente isso. Cadê? Tá pra baixo, né? Não, pra cima. Era um slide laranjinha aqui, ó. tá até aqui na timeline deles, eles destacaram que em 2018 eles comunicaram um compromisso com o Bacen e não adquiriu o controle. Cadê minha canetinha? Vou dar mais uma, a última desenhada aqui. Não adquiriu o controle. É, não precisa acostumar um pouco melhor. Não adquiriu o controle. Tá. Então o controle não vai rolar, não ia dar certo com o Bacen e tal, mas eles falaram, beleza, vamos só investir. Então é por isso que eles vão comprar o resto com tranquilidade, porque eles tinham 45%, venderam 5%, 40%, ia passar um pouquinho o capital da XP. Mas é óbvio que eles vão adquirir isso aqui, barbada, preso de banana. Beleza, vamos lá, vamos acelerar, pessoal, tem muita empresa para falar. Sócio de tal e cliente do Nubank, mas não tem esse medo das fintechs. É, isso aí é normal, Isso aí é tranquilo. Gostaram do marcador? Coloridaço? Eu achei que ficou legal esse coloridão. Chama bastante atenção. Copa do Mundo de 2010. Essa camiseta da Inglaterra é muito bonita. Essa aqui eu sempre achei fantástico. Copa da Coca-Cola. o Copa é da Copa de 2014. Já está até meio judiado aqui. Está meio descascando já. Vou usar uma propaganda para a Coca aqui. Não, vou botar a Copa de 2014. Eu estou um monte em casa. Só uso ele. Opa. Beleza, Iago, valeu, seja bem-vindo. Espanha, Austrália, mas está bom. Todos são legais. Esses da Coca não tem em jogo, né? Eu tenho os de cerveja lá que era dos jogos. É, Microsoft Whiteboard. É bem legalzinho, gostei dele. pegando a banha de usar ainda, está aqui, é que está no, está escuro aqui, mas é Microsoft Whiteboard. É bem interessante para apresentações. Quando eu for pegando o jeito, acho que vai ficar mais legal. O que influencia em Itaúsa? Manter as ações? Bom, Iago, vai ser uma decisão deles, né? Se eles querem continuar com a participação na XP ou se eles querem vender e ter outra, né? Porque se eu, se a Itaúsa querer diversificar, se eles quiserem, nossa, então está ruim a conjugação. Mas se a Itaúsa for querer um dia diversificar, agora é agora, porque vai valer uns 15 bi. Eu fiz as contas lá no vídeo, não lembro agora quanto que ia valer isso, mas é uns 15, 20 bi essa participação que vai cair para Itaúsa. Então, se os caras quererem mesmo diversificar entre fora do setor financeiro, agora é a hora, é vender essa parte da XP. Agora, eles podem continuar com a XP, enfim, é uma decisão deles se vão manter ou não. O que influencia é a decisão da gestão. Boa noite, 3,6 de inflação, estão otimistas, vamos ver. Vocês vão manter a XP parte? Pois é. Tem que ver, né, Martim? Aí é outra análise, se você gostar. Mas, assim, não entendi o que você falou a depender do instrumento financeiro. O instrumento financeiro está certo, vai ser uma holding. Não entendi qual é a sua dúvida. É isso, quem gostar de XP mantém, quem não gostar vende, simplificando a história. Falar de beleza, o Centro Tecnologia do Itaú é Google Way of Working, legal. O que exatamente significa margem líquida com os clientes? São os empréstimos, não é? Basicamente isso, basicamente crédito. Aí vai, pessoa física, pequenas e médias empresas, grandes empresas, é basicamente carteira de crédito. Clientecentrismo. Itaú, Itaúsa, na verdade, essa não é uma, Sérgio, não é uma boa pergunta, tá? Porque são duas coisas diferentes, são duas empresas distintas, por mais que a Itaúsa, né, seja basicamente o Itaú, mas enfim, tem que ver o que você quer. Assim, vocês se preocupam demais com coisas sem importância, né? Eu fiz um, tenho um vídeo inteiro aqui, é o Itaúsa ou Itaú, que tá explicando bem as questões aí das participações e tal, do desconto, porque que essa história de desconto é meio furada, enfim, ainda não tinha, né, a parte lá da Liquigás, né, agora com a XP vai ser outra história, mas dá pra entender aí, dá uma olhada nesse vídeo aí no canal. Já adiantando, né, não se prendam nessas questões, não. Então, o que mais? Resultado excelente, concordo, é, excelente, meu Deus, tá voando, não, né, mas muito bom ainda, dadas as circunstâncias, excelente. Resultados da Google, não, Paulo, no exterior ainda não tô olhando resultados, assim, a gente tá conhecendo mais as empresas, mas as duas vieram excelentes, não tem nem o que falar, e essa é a sua dúvida, pode ficar tranquilo. Então, excelente, verdade, é, é o que o Bruno falou, a empresa é excelente, não veio, o resultado fantástico, mas que bom, excelente. Ainda assim, é um bom resultado, com certeza, né, boa, bom ROI, bom resultado, fato. Aí o Bezos vai sair de CEO, mas vai continuar lá no conselho, eu concordo totalmente com o Bruno falou, né, o Itaú pro acionista é uma baita empresa, só esse lance da XP é verdade, né, que na verdade o maior beneficiário dessa, desse, né, cisão, é o acionista do Itaú, porque ele vai poder fazer o que quiser, quem quer ficar, fica, quem quer vender, vende, quem quer aumentar, aumenta, enfim, ele vai tirar o imposto, né, das costas do Itaú, então, se entrasse tudo como lucro no balanço do Itaú, ia pagar imposto, né, agora, você pode ir vendendo 20 mil por mês e pagar zero de imposto, né, mesmo, eu não sei exatamente como fica custo de aquisição em cisão, porque no Brasil eu nunca vi, mas no exterior, eles designam um custo de aquisição, para as ações que você vai receber, não sei se vai ser assim, tá, porque eu nunca vi aqui no Brasil. Mas seria um custo baixo, porque foi um investimento baixo lá do Itaú, então, você teria que vender abaixo de 20 mil, para, né, para ter uma isenção fiscal. Mas, enfim, mesmo você ter uma posição grande, vai vendendo 20, 20 mil devagar, você ganha o lucro da operação XP, sem pagar imposto, pô, bom demais, então, concordo totalmente aí com o Bruno, né, mostra a preocupação da gestão com o acionista. Fernando, tem um vídeo inteiro, eu acabei de mostrar aqui, cara, o lance da XP, aí vocês me desanimam, porque eu vou lá, faço um vídeo, grande até, de, ó, meia hora, explicando os detalhes, né, tudo direitinho, tá, né, tá praticamente atualizado, só não tem o nome XP parte, mas o resto é igual, né, ou não é alguém em três linhas, vai explicar melhor que o meu vídeo de 30 minutos, se não, parar de fazer vídeo, né, então, falar mais sobre o IPCA 3,5 e GPA 20, é, meu, difícil falar, né, não entendo muito de macroeconomia, mas claro, a inflação não vai para 20%, né, esse GPM é momentâneo nessa disrupção aí da cadeia de fornecimento, enfim, vai se acomodar, agora IPCA 3,5, né, eu achei meio otimista, mas vai acomodar, né, não vai ficar tão alto, não, é isso aí, Fabiano, valeu, 15 de capital calculado como? É complexo isso, João Pedro, é basicamente o quanto de dinheiro a empresa tem, né, aí você pega, capital nível 1, é, patrimônio líquido mesmo, mais título, aí nível 2, vai entrando mais coisa, nível 3, né, dá uma olhada depois lá no índice de Basileia, como é que funciona, é bem complicadinho. No começo do ano, o Bradesco deu uma bolada de dividendos, então o Bradesco está seguindo a mesma linha, estranha agora uma diferença, não, não vejo, estranho, o Itaú começou a pagar antes, né, eles pagaram capital em excesso deles já faz um bom tempo, e o Itaú, ele divulgou uma tabelinha bem legal, né, tipo assim, olha, o ano que acontecer isso, eu mostrei em algum vídeo meu, né, agora não vou lembrar qual, mas eles mostraram exatamente quando eles vão pagar dividendos e quando não vão, ai, eu não vou lembrar agora onde é que está isso aqui, se está em algum vídeo desse do Itaú, tem um monte de vídeo no canal, então, nada de surpresa, é totalmente previsível isso, né, é aquilo lá que eu falei, enquanto eles não tiverem excesso de capital, eles não vão pagar mais. Qual a expectativa e o resultado dos outros bancos? Meio parecido, radicais e ideias. Eu acho o seguinte, o Bradesco e o Itaú provisionaram mais no começo, então, eles vão ter essa recuperação mais suave. Banco do Brasil e Santander provisionaram menos, então, pode ser que eles sofram mais com o PDD, então, eu olharia com mais atenção a PDD do Banco do Brasil e de Santander, até porque o Banco do Brasil, a gente nunca sabe, né, qualidade de crédito deles, por mais que eles tenham linhas tipo o agro, que, né, na de imprensa é muito baixa, mas tem aí a linha de empresa meio duvidosa. Então, o Banco do Brasil fica de olho especial no PDD, e para o Bradesco acho que vai ser bem igual. Beleza, Rodrigo, valeu. É, Rafael, vai vir bom. Se você achou bom do Itaú, vai vir bom, vai vir nessa linha. Resultado do Bradesco, né? Eu vou fazer uma conta de padeiro? Fiz a conta de padeiro, Guilherme. Por que vocês não assistem os vídeos, velho? O dia eu vou entender ainda. Cara, eu falei aqui, já tenho vídeo, tá desde o começo do ano e tal. Aqui é a conta de padeiro, o que você quer. Tá triste. Felipe, já fui sentido de dados do Itaú, posso garantir que por lá o foco é grande no cliente centrismo. É, eu tinha um grande amigo meu que trabalhava lá, agora tá no C6, e ele falava muito disso, que o banco queria mudar essa imagem, né, que o brasileiro tinha, que o banco só quer explorar, só quer explorar, eles queriam ter uma imagem positiva e tal. É bem interessante mesmo. Os bancos digitais, não são tratados como ameaça, o foco é ser comparada aos grandes players, é bem isso mesmo. O Itaú, ah, os comentários, não foi mal. Mas, pô, mas já tô falando faz tempo já disso. Ah, o Itaú, cara, ele lembra muito o JP Morgan, assim, ele tá trilhando um caminho pra chegar, tipo, lá no JP Morgan. se você abrir o JP Morgan, tem resultado com um mercado igual com os clientes, assim, um absurdo, que os caras ganham de dinheiro com investimento, essa gestão de recursos, tal, investimento, algumas coisas entram como serviço, mas, enfim, o Itaú tá trilhando esse caminho, isso é um banco de mercado, né, não só de varejo, e, pô, seria um futuro fantástico. Por isso que eu gosto especialmente dele. Eu acho o Bradesco o mesmo nível, mas essa visão deles, assim, me agrada em especial. Fala do Jeff Bezos. O que que tem para falar do Jeff Bezos? O cara vai sair do CEO, ele vai deixar de ser o CEO da Amazon, vai ficar no conselho. Cara, não é a vida, O velho do Itaú saiu também, o grande do Braher. Veio o Maluhi, não sei como é que fala, os árabes aí. Enfim, vai trocar, enquanto tiver vindo o resultado, igual veio hoje, tá bom. Tá excelente. Aqui, ó. Esse Maluhi, ele passou pela rede card, deixa eu ver se tem o, não tem o o currículo dele aqui, né, mas, enfim, o Brodel continua lá, não chegou bem, cara. Ok, pessoal, vamos lá para o ponto principal, né, da, hoje, o Itaú era para ser só um bônus, mas já foi uma hora de live, né, o principal, que era live, que era para ter feito, semana passada, que choveu aqui em Brasília, não deu tudo, ela deu tudo, não deu para fazer, é a gente dar uma, né, chutada, porque eu não tenho outra palavra melhor, não sei chute, sobre, né, o que que a gente está esperando, os resultados, nesse trimestre, para seguir a coerência, que vou até abrir, com o que nós fizemos durante a crise, e na minha opinião foi bem legal, assim, olha, eu repensei toda a minha carteira, olha, né, o que que vai acontecer, é um impacto, é grande, é fundamental, não é, preciso mudar, preciso não mudar, então, né, foi feito ao longo de todos esses vídeos, aí, alguns, né, ficaram bem bons, tal, e agora a gente meio que continua, né, vamos avaliar quase um ano depois que aconteceu, aqueles vídeos começaram em abril do ano passado, é com uma pandemia que ainda era muita incerteza, a gente não sabia o tamanho do impacto, a duração do impacto, então, talvez o impacto tenha sido menor do que se, né, temia, mas, mais prolongado, né, então, o que pouca gente levou em conta. Vamos falar rapidamente, aí, claro, né, já tem muito tempo de live, sobre o que eu espero de cada um dos setores, não botei as empresas aqui, mas as empresas vão ser mais ou menos as que a gente comentou nos vídeos, né, das empresas que eu acompanho. Enfim, locadoras de... A ordem está aqui, tá, não é nenhuma ordem em especial, embora, na época, eu fui fazendo esses vídeos conforme eu achava interessante, tá, eu ia reavaliando, e falaram, locadora está excelente, aí, pô, mandei, né, e segui mais ou menos uma ordem. Eu comentei sobre isso, né, o que eu acertei, o que eu errei, está lá nos vídeos da retrospectiva também, são bem legais, para ter gente nova aí no canal, bastante, assistam esses vídeos aqui, vale a pena, tá, retrospectiva 2020, 1, 2, 3 e 4, que eu comento sobre, de uma forma geral, os vídeos feitos no ano inteiro, o que eu achei que deu certo, que não deu certo, que eu pensei bem, que eu pensei mal, está aqui nesses 4 vídeos, tá, então, não vou ficar repetindo tanto, assim, vamos pensar mais no futuro agora. Então, vamos lá, locadoras de veículos, cara, se tem um setor, que está absolutamente tranquilo, é de locação de veículos, né, porque, assim, os resultados estão agora muito bons, a Movida, até já divulgou uma prévia, quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho, eu comentei no começo do ano ali, rapidamente, eles divulgaram até uma prévia já, do resultado, que não é usual, aliás, vai sair, não, vai demorar um mês ainda para sair esse resultado, deixa eu ver, onde é que eu acho isso, vai estar, central de downloads, com certeza. Calendário de eventos, emissão, rating, fato relevante, próxima live, live, aqui, dados prévios não auditados, não dá até para a gente ter uma noção mais concreta do que aconteceu, né, enfim, a gente teve, as locadoras, tiveram um segundo trimestre especial muito ruim, claro, as lojas fechadas, tudo mais, mas do terceiro em diante, meio que já voltou, já voltou muito forte, então, o quarto trimestre de 2020, já está vindo melhor que 2019, e olha que é um setor diretamente afetado pela pandemia, então, as locadoras estão vindo com um resultado muito bom, né, receita acima, aqui a gente vê ano contra ano, né, 10% acima, e olha que dezembro, né, foi um mês que deu uma pioradinha nas condições de saúde, né, mas mesmo assim, a receita é 10% acima, tanto de RAC, IGTF, nos seminovos é menos importante, porque, de repente, se eles estão vendendo mais, menos, aumentando a frota ou não, como eles estão no momento de expansão de frota, vem uma receita menor de seminovos, mas isso aqui não tem problema nenhum, então, assim, vai vir um resultado muito bom, e, assim, não tem porquê vir diferente, tanto para Unidas, quanto para Localiza, para todas vai vir bom, né, então, o crescimento da frota, ela já passou, a frota do ano passado, né, os números também estão vindo acima, número de diária, taxa de ocupação que tinha ficado ali mais baixo, também já está acima, então, é uma taxa de ocupação que nunca teve, 85%, assim, perde 85%, acho que elas nunca tiveram, há notícias que a gente tem, né, as notícias são que, nos feriários, no final do ano, faltou carro, não tinha carro para alugar, eu até estava na casa dos meus pais, João Pessoa, eu dei uma procurada lá na Unidas, tinha carro, mas estava o dobro do valor da diária, assim, né, então, eles usaram preço dinâmico, e ganharam muita grana ali no feriário, então, taxa de ocupação que nunca teve, diária recuperou, a diária foi o item mais impactado na crise, eles tiveram que dar desconto, baixar os preços, né, para não parar, para não ficar com o carro parado, mas já voltou, já está até acima do ano passado, então, assim, para as locadoras, cara, foi o melhor exemplo, de passar pela dificuldade, mas voltar mais forte, com certeza, eles consolidaram o mercado, né, movida, vindo bem, Unidas é o melhor resultado das três, com certeza, subindo forte, tem a questão da fusão lá, da Localiza e da Unidas, mas, enfim, as duas são boas, se der certo, ótimo, se não der certo, ótimo também, tem o vídeo aqui, incorporação da Unidas pela Localiza, quem quiser ver, está lá, eu explico essa união, especificamente, né, das duas, falamos um pouquinho sobre as duas, mas, enfim, né, o foco é o cabelo mais curto, mas eu já estava aprendendo, já, o foco era esse, mas todas vindo super bem, resultado excelente, então, as locadoras, mais um belo resultado pela frente, né, não tem como esperar nada diferente disso, né, Então, você está usando vender as ações, vai ter que pagar imposto? Sim, tem que pagar imposto, a princípio sim, tá, certeza absoluta não tem, porque eu nunca vi um caso desses no Brasil, mas a princípio sim, nesse caso, o acionista do Itaú será mais beneficiado, é, se a ideia for vender, né, caso sim, aí você tem razão, mas aí, tem que ser, a ideia do acionista tem que ser vender, e a ideia da Itaúsa tem que ser vender, né, tem que ir, nesse caso, concordo com você, do ponto de vista tributário, comprei armas com PL de 90, acho bem crítico, não ser mais o fundador como CEO, não, é relevante, se a empresa continuar indo bem, vocês dão muita importância para as pessoas, né, elas não são nem tão importantes para o bem, né, são fundamentais para a empresa, e nem tanto se elas saírem em empresa, vai mal, olha a Apple, né, muita gente, o Steve Jobs era mais importante para a Apple, do que o Bezos para a Amazon, assim, de longe, depois que o Jobs saiu, enfim, até faleceu, a Apple está atropelando de ganhar dinheiro, então, é irrelevante. Então, você acha que Itaú poderia fazer uma distinção geográfica, dos seus dados financeiros no release? Ah, eles separam, né, Brasil e América Latina, eu acho que não faz tanta, não faz muita diferença, Martinho, porque as operações da América Latina são bem pequenas, né, então eles juntam tudo numa América Latina só, e ainda assim é muito menor que Brasil, então, enfim, não sei se é relevante, não, são muito pequenas as participações, mas sim, poderia, poderia, né, não fala chute, fala valuation, bem, vezes volta 100, terceira trimestre de 21, sei lá, mas se eu fosse esses caras, eu ia era curtir a minha vida, vocês estão loucos. Continua correndo os frigoríficos? Não, Daniel, eu fiz até um vídeo, eu não fiz vídeo de frigorífico? Fiz, não fiz? Nem lembro mais o que eu fiz ou não de vídeo, achei que ficou bom até, foi melhor que eu imaginava, o menos pior, cadê? Foi no final do ano passado, o que vocês comentam aqui, empresas de carnes e derivados, tá aqui. Cara, 90% de vocês me perguntam, já tem vídeo, já tá aqui. Então, tá aí, falamos JBS, Brasil Foods e Minerva, né, acho que foi isso. Manuel, muito obrigado, Manuel, valeu de verdade, muito obrigado aí pela doação, será bem usada, pode ficar tranquilo, espero reverter mais em conteúdo para vocês. Obrigado mesmo, Manuel, valeu. Ficaram bons os vídeos da retrospectiva, valeu, Sérgio, Bezos saindo, Sérgio de Ado fica doido. Cara, assim, a Amazon soltou um resultado fantástico hoje, dá uma olhada lá depois, enfim, é o ponto, é a notícia mais importante do dia, Bezos saiu e beleza, continua vendo o resultado. Ah, o Neogrid não acompanha, acho que o Cádio deixa passar, não sei, Felipe, difícil, eu acho que é uma boa discussão essa, porque eles vão, o mercado de hack vai ficar muito concentrado, mas vai depender das geografias, pode ser que passe com restrição, né, mas é o que eu falei, se não passar, tá bom também. Com o aumento do ICMS São Paulo, os educadores tendo isenção nesse imposto, pode ser visto com vantagem competitiva? O Martinho, acho que não, por mais que o pessoal ache que elas estão lá para quebrar as concessionárias, né, mas isso aí acontece, e pelo visto, né, o STF está querendo que eles paguem o ICMS, né, então, enfim, eu não acho que é importante, não. Tem algo para comparar a depreciação da frota com a venda? Tem. Eles mostram no release lá, depois você vê com calma, na evolução da depreciação, a movida é uma das que mais mostra, na verdade. É para a maior empresa do mundo, seu fundador morreu, é exatamente o que eu falei, torcer para o Besson. Menos, pessoal, menos. Beleza, Felipe, valeu. Então, vamos lá, tem vários itens ainda, 12. Construção civil, bom, quem me conhece aqui, sabe que eu gosto muito das empresas de construção civil, é um dos setores que está voando com pandemia, sem pandemia, não teve impacto, teve um pouquinho de impacto, né, umas empresas cortaram o lançamento, no auge ali, mas depois já voltou, enfim, e é o que está bombando, vocês viram o resultado do Itaú, crédito para construção civil, está em alta, está com tudo. Então, todas elas, aqui dá para falar do setor, acho que em nome de praticamente todas, porque, se a gente for ver, a gente foi abrindo da Trisul, que saiu recentemente, mas está todo mundo se programando para lançar muito esse ano, as vendas em geral estão excelentes, tem até problema de estar vendendo demais, a Mitri, por exemplo, está vendendo muito, é ruim, porque está vendendo muito, então, sim, as construtoras vêm super bem, onde é que vai estar? Aqui, foi outra, essa, com certeza, na época, quando eu vi lá, que o pessoal continuou vendendo, continuou com os estandes abertos, até eu vi essa live hoje, mas eu estava ocupado, eu não consegui assistir, mas eu vou procurar depois para ver, não, eu quero ver a prévia, cadê? Eu vi no e-mail, eu acho, eu acho que eles colocam nos resultados, prévia operacional, o que as empresas fizeram? No ano de 2020, elas até deram uma cortadinha de lançamento, principalmente no áudio, mas depois já voltou a lançar forte, a Trisul, ela meio que conseguiu lançar o Guidance de 2020, 1 bi, era alguma coisa, não lembro agora, mas era entre 800 e 1 bi, ou 1 bi e 1 bi 200, uma coisa assim, não conseguiram lançar o que estava planejado, lançaram bem no quarto trimestre, então as empresas estão acelerando os lançamentos, estão vendendo super bem, entregando, entregaram 14 empreendimentos, entregou bastante no ano, as vendas brutas, esse trimestre específico não vendeu muito, 250 não é tanto, agora, os lançamentos, acho que foram para o final do trimestre, a gente já vê lá, VSTO, super bom, 20% no trimestre, é ali um sweet spot, se começar a vender muito igual a Mitra, é até meio ruim, porque quer dizer que você está botando preço muito baixo, está vendendo demais, então 20% no trimestral está excelente, mesmo para esse tanto de lançamento, tem 5 bi de Land Bank, para esse ritmo de lançamento, a Trisul tem um Land Bank meio pequeno, mas a forma deles operarem é meio diferente, eles gostam de comprar e já lançar, eles não gostam de comprar e ficar juntando Land Bank igual a outras empresas, então está bom. O que mais? Aqui a gente vê as vendas, as vendas no ano, você vê que mesmo com pandemia e tal, caiu um pouquinho, mas não foi nenhum impacto enorme, muito grande, enfim, e o ano de 2021 se desenha muito, muito bom para elas, VSTO muito boa, 20%, os lançamentos se concentraram agora, mais para o final do trimestre, caiu um pouquinho, a empresa não lançou o mesmo volume de 2019, mas está bom, e o importante é que o guidance de lançamento para 2021 é muito alto, o mercado está aquecido, o pessoal está comprando, está vendendo bem, tem financiamento, então para as construtoras está muito tranquilo, isso aqui foi o que eles lançaram, aquilo que eu falei, eles lançaram em dezembro, novembro, então poderia ter vendido mais, mas está bom, vender esse tanto aí está bom, o Land Bank ao mesmo lançando bem se manteve, ou seja, estão repondo, entregas dando tudo certo, então assim, eu peguei a Trisul aqui de exemplo, podemos até ver aqui, vamos ver a Mitri, já que é uma empresa mais nova, que eu estou acompanhando aí, então o ano deles foi um pouco mais devagar, por essas questões, mas 2021 vai vir muito bom, vamos lá, Mitri, lançaram quase um BIM em 2020, você vê o mesmo porte da Trisul, a Mitri, ela inclusive conseguiu acelerar, porque ela fez IPO esse ano e tal, ela lançou muito no final, aí ela está vendendo 67% no ano, é muita coisa, venda líquida só cresce, VSTO muito alto, esse VSTO dela é um problema, ser tão alto nesse pudim, não está ganhando mais dinheiro, o estoque é quase nada pronto, excelente, muito bom, todas elas, o mais importante das construtoras, é isso aqui, cadê, não está aqui, onde vamos achar, documento CVM, comunicados ao mercado, essa genial investimentos aí, está de olho nas construtoras, lançamento, 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 caramba, cadê o guidance deles, guidance de lançamento, mais importante das construtoras, é isso, é ver o quanto elas vão lançar no ano, claro, que depois você acompanha, se está executando bem e tal, e a gente vê aqui, que a Amitri está com guidance, em 1.5 e 2 bi, ou seja, de 50 a 100% acima, dos lançamentos de 2021, ou seja, projetando um crescimento, ainda maior, ainda mais expressivo, então, quando ela estiver lançando isso aqui, o que você faz? Acompanha, para ver se ela vai lançar isso mesmo, acompanha se estiver vendendo bem, o problema é a empresa lançar muito, e não conseguir vender, vira um problema, e depois lá na frente, ver se ela está entregando, se está atrasado ou não, é o que a gente viu lá na TriSul, quando tiver isso, a construtora é muito fácil de acompanhar, muito simples, é só esperar o dinheiro entrar, você consegue enxergar muito antes. estão construtoras, esse ano tem tudo para vir muito, muito bom, para quase todas, todas estão nesse mesmo patamar, voltando a lançar, ou acelerando o lançamento, vendendo bem, muita construtora cortou dívida nesse período, então, no geral, para a construção civil, está muito bom, deve ser um dos melhores setores do ano, não gosto de fazer previsões, mas não é uma previsão, é uma análise, via varejo, sei que não gosto, não gosto de FIIs, não gosto, Gabriel, prefiro ações, vou fazer uma campanha, ser moderador de ações na base, eu já participei bastante lá, agora que o pessoal está com uma, uma mentalidade lá, de não aprofundar tanto nas análises, aí não tem mais muito que eu posso contribuir, o que eu sei é aprofundar a análise, então, apareço lá, comentam as groselhas, mas o pessoal está em outra vibe lá, boa noite, construção chegou no gargalo das indústrias, durante a pandemia, não sabiam que ia dar esse boom, não tem nada em estoque, sim, mas já está normalizando já, então, a gente teve uma pressão, em materiais básicos em geral, concreto, cimento, vidro, terminou uma obra no trabalho lá, não tinha vidro, cara, para fechar as coisas, mas isso aí vai normalizando, é o que você falou, na hora da pandemia, ninguém sabia o quanto que impactar, o quanto, o pessoal fechou, e meio que a construção civil atropelou, continuou crescendo, por isso estava tudo em falta, mas isso aí normaliza, e a vida que segue, não chega a impactar tanto não, até porque esse grosso de lançamento, no começo, são mais obras de fundação, fundação e tal, depois que vai para a parte mais fina, que talvez precise de mais materiais, mas tranquilo, fusão entre localiza e unidas não vai acontecer, não estou sabendo de nada, João Paulo, para mim ainda vai. E aí pessoal, vamos para a próxima na lista, educacionais, bom, aqui eu já falei várias vezes, que foi um dos erros meus de análise, eu achei que a pandemia ia acelerar muito, a transformação em AD, e as grandes empresas de educacionais na bolsa, iam se beneficiar muito disso, já que elas estão bem posicionadas, tem escala e tal, esse pensamento não é de todo errado, mas o impacto nos alunos presenciais, foi muito maior que eu imaginava, e acabou que no global, ficou ruim, não ficou bom, mas assim, aqui a gente, vamos separar, a gente tem a Cogna, que é uma empresa que estava, num momento mais arriscado, vamos dizer assim, e é exatamente o que eu falo, num vídeo dela no começo do ano passado, antes de pandemia, que a Cogna estava arriscando muito, com os novos negócios, então estava com uma dívida, agora eu acho que esse, não, esse não, é esse vídeo aqui da Cogna, esses dois, acho que foram meio que, parecidos, tá, e eu estou falando, exatamente, antes de pandemia, mas nesses vídeos, eu estou falando, olha, a Cogna, ela está apostando, no futuro lá na frente, para isso, ela está, passando por dificuldades, no momento, para tentar colher lá na frente, só que a pandemia, pegou na veia, ela, estava com muita dívida, aí teve que se virar, fazer IPO, da subsidiária lá fora, para levantar dinheiro, dinheiro, e o impacto no presencial da Cogna, foi muito pesado, tanto que eu fiz uma atualização agora, mais para o final do ano, cadê, não está em ordem cronológica, esse diabo, cara, eu falei de Cogna em algum vídeo recente, não me lembro qual, e, foi dos Investors Day, não foi? No primeiro Investors Day, é, exatamente, nesse vídeo aqui, Investors Day de 2020, primeiro vídeo do ano, que eu falei, do Investors Day da Cogna, que o Fabrício, gentilmente, colocou, que assim, o impacto foi muito pesado, na Cogna, então, ela vai ralar, para 2024, ela voltar, está, num patamar bom, saudável, então, é isso, faz parte, era uma empresa mais arriscada, eu gostava do negócio dela, até acho que é promissor ainda, mas o impacto foi muito forte, ela vai demorar muito tempo, para se recuperar, enfim, ainda pode ser que no longo, longuíssimo prazo, ela volte muito bem, mas hoje, não faz muito sentido, na minha opinião, porque, o que a Edux entregou, nesse ano de pandemia, foi bem melhor, né, então, a Cogna, estava muito grande, muito inchada, com negócios, né, que ainda precisava amadurecer, e foi pega no contrapé, na crise, enquanto isso, a Edux, estava muito enxuta, fiz vídeo recente dela, é desse aqui, mais recente, que eu falo mais sobre isso, Edux, estava muito enxuta, redondinha, com EAD forte, cursos presenciais importantes, chaves, o que ela fez, né, ela assumiu bastante, esse espaço, que a Cogna, né, deixou, vamos dizer assim, então, o Edux, resultado muito bom, né, segue aumentando o número, a base de alunos, mesmo com pandemia, claro, o mix, né, mais de aluno de, de EAD, mas enfim, né, ela segue forte, então, a Edux, está conseguindo entregar, o que era o sonho da Cogna, né, então, eu espero que ela, continue aí, né, nesses resultados, muito bons, e a Cogna, não dá para esperar, muita coisa, no curto prazo, o negócio dela, é para um prazo, bem longo, ela recuperar, dessa queda, aí, no presencial, acelerar um pouco mais, aí, o EAD, e os negócios, de educação básica, né, amadurecerem um pouco mais, a CER Educacional, é uma empresa que eu acompanho pouco, tá, eu nem lembro se eu já fiz vídeo dela ou não, se eu não fiz, pode ser aí um vídeo, um exemplo bom, de vídeo para fazer, né, eu só falei nela como um todo, nesse vídeo aqui, investindo durante, a pandemia, a CER até que vem vindo super bem, tá, acho que ela escapou de uma roubada, que era comprar, aquela instituição, instituição, esqueci o nome, né, que eles perderam lá para a Anima, porque, não é que era uma roubada, mas era um valor muito grande, para o tamanho da CER, e estão lá, fazendo suas aquisições pontuais, né, acabaram passando melhor, que a Cogna, por exemplo, né, também estava mais em chutinha, querendo ou não, tinha lá um EADzinho, está fazendo suas aquisições, a CER é bem promissora, eu acho, bem interessante, né, está intermediário, então, Induxo hoje, claramente, melhor do setor, espero em 2021, bom dela, seguindo ali bem, claro, né, educacional não vai decolar com força, enquanto não resolver o problema, né, de restrições, circulação, mas ela tem tudo para ir voltando bem, a CER ali também, nessa mesma tocada, talvez não tão expressivo, e a Cogna não, né, Cogna vai demorar muito, para os outros negócios amadurecerem, para compensar o impacto do presencial, então, para educacionais é isso, que eu espero para o trimestre, assim, então, desculpa aí, eu entendi tudo errado, né, exatamente, né, as construtoras vão lançar muito esse ano, está vendendo bem, quando estiver vendendo bem em construção civil, não tem erro, é, olha, a previsão de lançamento é grande, e está vendendo bem, é só se a corretora se alavancar demais, você começar a atrasar a obra, mas as que a gente acompanha aqui, todas tem um balanço redondo, tem dinheiro em caixa, super tranquilo, desemprego deve ter afetado muito, com certeza, disso é um dos grandes fatores, infelizmente, né, eu até falei em uma dessas lives, que eu mostrei, que nos Estados Unidos, a correlação de, de enrollment, né, que são as matrículas no ensino lá, aumentam as matrículas, quando a economia piora, porque, está difícil o mercado de trabalho, o pessoal vai estudar, vai se qualificar, né, e aqui no Brasil, infelizmente, é o contrário, né, quando cai, quando piora o desemprego, a pessoa não tem grana, para custear, o estudo, né, então, é triste, mas é a realidade, afiar, é, tem umas empresas nos Estados Unidos mesmo, de, mais tecnológicas e tal, tem no Brasil outras, né, Anima e tal, Cognacinze, eu gostava de Cognac, eu não vou fugir da raia, tá, eu gostava dela, mas a gente viu que o negócio presencial era mais frágil que eu imaginava, pelo menos, né, então, o impacto foi muito forte, aí a vida faz parte, vamos para outras, a Edux ocupou o espaço dela muito bem, é uma baita, baita empresa, fala, trabalhador, investidor, boa noite, cheguei tarde, põe no 2x aí, para acelerar, mas tem muito chão ainda pela frente hoje, você vai falar do Impairment, nada de mais, porque o Impairment entra no bolo do custo de crédito, né, então eles fizeram os Impairments de títulos, que eles tinham lá como garantia, né, aí você pode considerar o mesmo bolo lá da PDD e tal, reverteu a provisão de PDD e fez Impairment do título de garantia, Zetec muito acima das demais, é, a Zetec é a melhor do setor, isso aí, não tem dúvida, mas agora essas pequenas aí estão bem boas, né, Trisul, Amitri, boa, boa noite, Davi, vamos lá, pessoal, próxima, bancos, bom, bancos, meio que eu já falei, né, no resultado do Itaú, era o que tinha para falar, né, tiveram um ano duro, bem duro, por conta, né, do crédito, mas meio que parece que o pesadelo do crédito já passou, pelo menos para Itaú e Bradesco, com certeza, para Banco do Brasil e Santander ainda prestar um pouco de atenção, e agora é o desafio da recuperação econômica, né, então tem que melhorar o dinamismo da economia, mais empréstimo, as empresas voltarem a tomar empréstimo, os bancos entenderem que as empresas estão saudáveis para tomar empréstimo, para voltar a crescer o volume, o bolo, e eles voltarem a ter rentabilidade de antes, né, claro, o PDD ainda está lá, ainda é um fantasminha, mas assim, é igual eu mostrei lá no desenhinho, né, para mim, mostrei bem no comecinho, o problema, até esse momento, estava aqui, no custo do crédito, agora está aqui, não é um problema, agora a tensão nossa, fica na evolução do produto bancário, principalmente na margem com clientes, né, que tem que voltar ao patamar que era antes, e com certeza, se voltar nesses 18 bi aqui, vai ser um banco bem melhor, tá, porque ele vai estar fazendo redução de custos, enquanto isso, né, o PDD uma hora vai cair, uma hora a qualidade do crédito vai melhorar, e tem tudo para o Itaú voltar a ser um banco melhor do que era antes, né, mas tem que voltar, o top line, vamos dizer assim, não, cara, para bancos é isso, né, eu já falei também, Itaú e Bradesco foram mais prudentes, provisionaram mais, só que agora estão mais tranquilos, né, Banco do Brasil, em menor grau, Santander, provisionaram menos, tiveram resultados menos impactados em 2020, com certeza, vocês vão ver, só que ainda tem que se preocupar um pouco mais com o crédito, né, foi uma escolha na época, gostei dessa escolha mais prudente, enfim, não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre bancos, né, acho que eu já falei tudo hoje, né, então ainda vai ser um ano meio devagar, os bancos não vão, é diferente das locadoras, né, então, ó, locadora já voltou, já está melhor do que ano passado, só vai crescer, mesmo com restrição, mesmo se der uma piorada ainda, é, só vai, construção civil está bombando, muito forte, né, é um dos candidatos a melhor setor aqui do ano, educacional, né, tem muita diferença, aí, Duxo, acho que continua super bem, melhorando devagar, também não vai voltar com força, porque depende de melhorar as condições sanitárias, melhorar a condição de emprego, vocês comentaram bem, mas vai melhorando, né, talvez igual as locadoras, um pouco menos, claro, Cogna não, né, é uma reestruturação mais longa e tal, os bancos estão nessa mesma linha aqui da Edux, né, um pouco abaixo das locadoras, não vai ser um ano fantástico, vai ser um ano de recuperação gradual, aos poucos, para o patamar que era antes, se for levar em conta o resultado pré-crise, né, claro, os locadores estão muito na frente, né, porque elas estão melhores do que estavam, os bancos ainda vão, a lá bastante para voltar, mas, tá bom, né, não tá ruim, não. Não cheguei a ver se o Itaú tem no release a intenção das agências, tem, eles estão num programa de fechar a agência, assim, já estão fechando, inclusive isso pressiona o custo no curto prazo, né, que você tem que pagar a rescisão e tal de funcionário, mas no longo prazo é economia de custo, né, por isso que eu acho que o Itaú vai ser bem mais deficiente no futuro. E aí, pessoal, seguradoras, seguradoras foi um setor à parte, né, porque foi um dos poucos setores que vieram com resultado melhor na crise, enfim, né, como isso é possível, essa mágica. Nos vídeos aqui, né, eu acho que eu comentei bem sobre isso. Vamos lá. Então, eu tô mostrando aqui todos os vídeos de referência, né, de base, pro que eu tô falando aqui. Então, nesse vídeo aqui, eu acho que eu falei da BB Porto Seguro I, e qual mais? Eu falei do IRB, né? Eu falei do Banco do Brasil Porto Seguro, mas enfim, o cenário para seguradoras como um todo, e aí inclui Odontoprévia, Tensula América, IRB é um pouco diferente, IRB e BB Seguridade são diferentes, mas vale a mesma coisa que é, como na crise, deixa eu voltar aqui, como funciona um seguro? Você paga, né, antecipado, eu acabei de renovar o seguro do meu carro, na Porto Seguro, né, não sou besta, paguei lá, vou pagar agora no comecinho do mês, e aí eu tenho o ano inteiro do meu veículo segurado. Então, o que acontece? Eu já paguei agora a vista, eu podia parcelar, sei lá, até quatro vezes, mas enfim, paguei a vista. De um modo geral, você paga antes um pouco do que o período do que você tem segurado, embora hoje já possa parcelar e tal. Então, você pagou, e a Porto Seguro vai ter uma despesa, se tiver, se acontecer um acidente, ao longo do ano, certo? Então, o que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo lá, com seus veículos segurados, e isso vale para tudo, tá? Durante a pandemia, fechou a restrição, de circulação, trabalho, home office, os veículos deixaram de circular, diminuiu absurdamente o acidente, curto, roubo de veículo. Então, o que aconteceu com a Porto Seguro? Ela recebeu os seguros, e não precisou desembolsar os sinistros. Então, resultado da Porto Seguro, da Odontoprev, da Sulamérica, dispararam, por quê? Elas continuaram recebendo, você não deixa de pagar o seguro, por causa disso, e não precisaram gastar. É a Odontoprev, porque o pessoal procurou menos, tem atendimento do odontológico, na Sulamérica, o pessoal adiou, tratamento de saúde puderam ser adiados, já que é uma crise de saúde também. Então, elas tiveram um resultado, durante a pandemia, muito alto, mas foi por conta dessa dinâmica muito peculiar. O que a gente espera daqui para frente? Vai voltar ao normal aos poucos? Seja porque a circulação meio que já voltou, de veículos, está voltando, o pessoal também já está voltando nos médicos, inclusive eu preciso rir, mesmo se não voltasse, o que ia acontecer? Isso no curto prazo, mas num prazo mais longo, na próxima renovação, muita gente não ia renovar seguro, ia repensar, então, assim, o mercado ia se ajustar, ou de um lado ou de outro, ou voltava, como meio que está voltando, ou a empresa ia parar de ter aquela receita, porque o pessoal não ia renovar, ia renegociar, ia atrás de valores mais baixos, então, o mercado ia se equilibrar, vai se equilibrar, então, as seguradoras devem voltar a uma normalidade, algo assim, e ainda vai ter uma pressãozinha do resultado financeiro, porque estamos com taxas de juros mais baixas, então, para uma seguradora, ter resultado financeiro não é tão fácil, mas, então, vai ter esse freio, vamos dizer assim, agora, no Brasil, você nunca sabe, tudo é temporário, a gente viu lá a previsão de Selic, 3,5, de Itaú, talvez até mais, enfim, vai passar um momento de pressão, porque vai ter resultado financeiro ruim, economia não está, aquelas coisas, todas elas dependem um pouco da situação econômica, queda bastante na venda de veículos, a frota para o porto seguro está menor, o Donto Previo depende muito das empresas, que pagam os planos odontológicos, a Sul América de um jeito ou de outro também, então, eu acho que foi um ano muito bom para a seguradora, 2020, a 2021 mais difícil, foi um negócio resiliente, que provou-se, que é muito seguro para crises, atravessa a crise com tranquilidade, a gente viu, tudo bem, foram características muito específicas, mas, pelo contrário, até cresceu, mas, por outro lado, não é tão dinâmico, assim, o segmento de seguro, então, acho que vai ser um ano, ok, vai para as seguradoras, não vai vir nada de muito forte, de resultado, talvez, dependendo da dinâmica, esteja até um resultado ruim, devido à perda do financeiro, para a BB Seguridade, para a IRB, é meio que diferente, são seguros de ciclo longo e tal, para a BB Seguridade, acho que ela meio que atravessa tranquila, voltando a abrir a agência do BB, pode ser que ela volte a vender mais, e a IRB, é um caso à parte, ela tem que se reinventar, terminar de limpar o balanço, as tranqueiras, mas isso a gente viu, continua lucrativa, continua sendo uma empresa boa, não é empresa excelente, que se mostrava, mas é uma empresa ok ali, com isso, para as seguradoras, um ano mais modesto, modesto, eu acho, difícil, se terem um ano muito forte, WIS ter feito, excelentes aquisições, eu não gosto da WIS, a WIS eu nem acompanho, esse ano de muito IPO, é verdade, tem empresa para caramba, você acha fazer uns vídeos, pô Bruno, eu estou fazendo todas, até agora, eu praticamente, só fiz vídeo de IPO, nesse começo de ano, nos jogos rápidos, cadê? vai, cadê? peraí, peraí, que eu me perdi todo aqui, nas minhas playlists, mas é, por que eu não estou vendo, a playlist do jogo rápido? ela é inclusive, mais recente, enfim, não consegui recuperar aqui, por algum motivo, depende da forma, como eu estou logado e tal, não apareceu, mas se for ver, essa playlist aqui, atual, que eu estou no jogo rápido, cara, eu só falei de IPO recentemente, vamos voltar nos vídeos, ou de IPO, ou de empresa recente, foi, vamos, IPO, pré-IPO, Taurus não, Ambipar, IPO recente, Grupo Mateus, IPO recente, Redditor, IPO recente, aqui, eu acho que não, foi, Guararapes, Mitri, Soma, IPO recente, enfim, tenho feito muitos vídeos de IPOs recentes, muitos mesmo, dúvida de banco, se caixa livre está inclusa, PDD, aquilo que eu falei, Cleito, PDD é uma coisa contábil, tá, enfim, então você tem uma provisão, mas é a provisão contábil, não se mistura com o dinheiro, né, então, assim, se eu entendi o que você está perguntando, é isso, né, a empresa está lá com a grana, no, dentro do banco, só que contabilmente, aquilo é uma provisão, mas o dinheiro está lá, certeza, eles reduziram dividendos, né, são vários fatores, estão digitalizando muitos processos, querem reduzir custos, vão fechar a agência, assim, do Itaú, né, raramente eu comento IPO, mais ou menos, né, mostrei, já fiz uns 5 vídeos recentes de IPO, Pets, então vamos lá, Pets, Redditor, Soma, Grupo Mateus, agora eu já esqueci os outros, mas tem mais um, que vamos, Ambipar, é, aí eu acho que foram as 6, né, 6 vídeos de IPO recente, e a indústria, a indústria está lá no final da lista, pode falar de saúde, cara, saúde não é um setor, né, Davi, você tem empresa nessa área de saúde, que é igual a seguradora, que eu falei agora, Doutor Prev, Sulamé, e tal, você tem empresa que é bem um emprestador de serviço, tipo um varejão, a Fleury, tem empresa de saúde que é fabricante, industrial, tipo a, a, caramba, fugiu o nome agora, empresa da neoquímica, Ipera, então saúde, cara, não é um setor, tem empresa de tudo quanto é tipo lá dentro, é, o Bruno falou, tem vários vídeos de IPO, saúde, tem a Pivida Intermédica, eu vi, é, mas eu não acompanho elas, eu não gosto de nenhuma das dúvidas, então para mim, é irrelevante, São Martinho não tem, de agronegócio, tem da Brasil Agro, alguns vídeos, né, inclusive um bem recente, tem da Brasil Agro, que foi legal, que eu falei sobre o Investor Day dela, é um dos primeiros vídeos do ano, não está aqui, agora eu não vou lembrar qual é, se é esse aqui, ou o dois, é esse aqui, foi Disney, esse vídeo foi legal, e foi sobre, B3 Brasil Agro e Disney, e as três tem pontos em comum, não foi totalmente distinto, foi bem legal esse vídeo aqui, dá uma olhada, que eu falo algo sobre Brasil Agro, é dar um comparado com SLC, também. Beleza, Enzo, valeu, agronegócio, XP parte, temporária, não, tá, eles não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas, não, a XP Inc, é a empresa no exterior, que vai ter BDRs aqui, isso é uma coisa, a XP parte, vai ter ações da XP Inc, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai ser listado aqui. é, esse vídeo ficou legal, esse vídeo eu curti, bora pro próximo, petróleo, minério, eu botei assim, um resumo, tá, petróleo, minério de ferro, que as empresas de celulose, eu não acompanho, pra dizer o que eu espero, delas pro ano, né, como o vídeo foi, sobre, né, petróleo, vale, celulose, deixei petróleo, minério de ferro, bom, traz pra frente, cara, minério de ferro, fala a mesma coisa, faz, não sei quanto tempo, que é basicamente, você vem aqui, no Trading View, aí, só espera carregar, né, você vai digitar, o código do, minério de ferro, não sei qual que é a diferença, dos dois, é o contrato atual, o próximo contrato, e aí, você vai ver, que o minério de ferro, né, ah, teve, esses dias houve uma notícia, o minério de ferro, despenca e tal, caramba, aí fui ver, caiu de 170, pra 150, tudo bem, a variação percentual grande, mas cara, é o seguinte, a Vale, né, minério de ferro, estamos falando de Vale, ela, pra cima disso aqui, já tá bom, pra cima de 60, já tá bem bom, pra cima de 90, ela racha de ganhar dinheiro, e o minério tá 150, então assim, com esse preço de minério, cara, a Vale é uma máquina de fazer dinheiro, mas uma máquina que gera muito caixa, que o cara vai arrebentar de dar dinheiro, não tem um jeito mais fácil de eu falar isso, também comentei muito sobre isso, nesse vídeo aqui, da BHP Billington, que é de empresa no exterior, que é uma das maiores mineradoras do mundo, e também minera minério de ferro, e no vídeo eu comparei, tanto a BHP, com a Vale, e a Rio Tinto, então bem legal, sobre essa dinâmica, assistam lá, tem bastante coisa, mas o resumo é assim, quanto a minério de ferro, tiver pra cima dessa linha de 90 aqui, velho, é uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina, máquina de fazer dinheiro, e esse ano, né, tá seguindo esse caminho, teve uma queda, de 170 para 150, mas ainda tá bem acima do patamar lucrativo dela, vamos dizer assim, né, então o quarto trimestre vai ser isso aqui, né, setembro, não, peraí, calma, não tô tão burro assim, quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro, a área sobre a curva, né, então você vê que é bem superior a julho, agosto, setembro, que foi o terceiro trimestre, que é isso aqui, então o resultado da Vale no quarto trimestre, vai vir um espetáculo, né, vai vir muito forte, como não vinha há muito tempo, tá, e o do primeiro trimestre de 2021, se continuar nesse nível aqui, vai vir melhor ainda, tá, então o Vale é muito tranquilo, é só esperar a máquina de dinheiro, né, jogar o dinheiro pra dentro, o petróleo aí já tem mais nuances, né, a gente tem três empresas principais, as que eu acompanho, agora tem outras, né, petróleo terrestre e tal, Petrobras, né, tava lendo o relatório de produção deles de petróleo, a Petrobras tem um jogo de médio e longo prazo, tá, ela, claro, voltou a, quanto mais alto o preço do petróleo, melhor pra ela, botar aqui o, o Brent, a lógica é parecida, a lógica é parecida, né, com a do, com a do minerário de ferro, mas não é tão simples, tem uns perretos, então, petróleo, todo mundo sofreu muito no começo do ano lá, até antes da pandemia, tá, então, até antes da pandemia já vinha caindo o petróleo, pegou em valores, né, muito baixos, e tá se recuperando devagar, já tá num patamar bem sólido pro longo prazo, tá, esse preço aqui, acima de 50, já é onde a maior parte dos, dos produtores consideram o preço sustentável e longo prazo, daqui pra cima. Então, a Petrobras tá, melhorou o resultado, mas o grande ponto da Petrobras é que ela tem que seguir o plano dela, de desinvestimento, de vender as tranqueiradas, né, de coisa que, né, não é tão rentável, pra investir pesado no pré-sal e acelerar o pré-sal o mais rápido possível, né, quando a Petrobras chegar nesse ponto, aí eu vou poder falar igual, eu falo da Vale do Minério de Ferro, ó, a Petrobras é uma máquina de fazer dinheiro com petróleo, ah, 70, 80, né, a Petrobras racha de ganhar dinheiro, ainda não tá, porque ainda tem muito ativo ineficiente, ela tá vendendo e tal, tá vendendo alguns ativos bons também, faz parte, né, a vida tem que cortar na carne, tá pra vender as refinarias, essa venda é especialmente importante, tá, porque, né, vai melhorar bastante o negócio da Petrobras, ela vai deixar de ficar preso no refino, com intervenção no preço de combustível, esse tipo de coisa, pra focar no que dá dinheiro, que o pré-sal é uma máquina de dinheiro, o pré-sal é uma máquina de dinheiro, então, se a Petrobras, quanto mais ela for pré-sal, mais a ela, Petrobras vai ser uma máquina de dinheiro, então, o jogo da Petrobras é de médio longo, mas ela com certeza já voltou a ser, né, bem lucrativa já, com o petróleo nesse patamar. A PetroRio, eu nem gosto mais de falar da PetroRio, do tanto que eu falo aqui no canal, eu tinha prometido que não ia falar mais dela depois, de um famigerado vídeo, que eu só faltou pedir, pelo amor de Deus, pra vocês olharem ela, né, enfim, esse foi o primeiro que eu fiz, lá atrás e tal, né, segundo trimestre de 2019, mas em algum ponto aqui, eu não lembro qual vídeo que foi, que eu pedi, foi o estudo de caso da PetroRio, né, só faltou pegar vocês pelo colarinho, e falaram, pelo amor de Deus, olha isso aqui, vocês estão loucos, é esse vídeo aqui, eu fico putaço, né, com a galera, porque ela é um caso à parte, né, é uma empresa que além de tudo isso, ela começou lá pequena, e foi crescendo, investindo, tem um baita do negócio, não vou me alongar muito aqui, extremamente eficiente, redução de custo, escalabilidade absurda dela, é o PetroRio, cara, ela, né, se você olhar aqui, né, o histórico, o histórico dela é sensacional, né, de resultar com bastante volatilidade, na época da pandemia, né, foi para inacreditáveis 10 reais, né, um valor absurdo, porque é a empresa, né, hoje ela está 70 e pouco, mas o lance da PetroRio estava aqui, ó, quando ninguém queria comprar ela, né, eu comprei acho que final de 2008 ou 2007, agora acho 2008, enfim, é, é, nesse valor aqui, mais ou menos, o valor de hoje, uns 8, eu comprei mais ou menos isso aqui, nesse período aqui, nessa hora ninguém dava muita atenção, né, porque ela era uma empresa pequena, a HRT, que era a precursora dela, é uma empresa ruim, falar a verdade, nunca teve bons ativos, e ela tinha lá dois ativos meia boca, mas o que ela começou a fazer aqui, né, nesse período? Começou a investir na melhora de polvo, né, o campo de polvo, então eu comprei ela quando ela estava perfurando novos postos em polvo, aumentando a produção, legal, legal, eu lembro quando ela bateu esse 20 aqui, os caras, nossa, né, que trade e tal, eu falei, cara, PetroRio tem muito futuro pela frente, porque aqui, comecinho de 2009, ela comprou a primeira parte de frade, aí ela comprou o controle de frade em algum lugar, ela ficou um tempão de lado aqui, comprou o resto de frade, baita negócio, agora terminou o final de frade, aí anunciou o tubarão martelo aqui, então a empresa foi melhorando o operacional aos poucos, todo trimestre ela entrega uma novidade, alguma coisa nova, claro, o mercado às vezes dá uma pernada, o mercado tem muita volatilidade, mas a PetroRio, se a gente fosse traçar, eu não lembro como é que faz para desenhar aqui, mas ela foi melhorando aqui, trimestre a trimestre, então aqui ela já estava bem melhor, o mercado, pá, joga para cima, ela continua melhorando, então a pandemia foi fantástico, continua melhorando, continua melhorando, e o mercado vai assim, sobe, desce, sobe e desce, mas vai acompanhando, então, quando eu comecei a comprar ela, ela produzia 8 mil barris de petróleo por dia, 6 a 8 mil, estava perfurando o segundo poço, hoje ela está com 40 praticamente contratado, mais a exploração de Wahoo, que vai ter, que pode aumentar até em outros 40, mais, enfim, acabou de captar 2 bilhões de reais, e eu não vejo outra coisa, ela fazer com o dinheiro, a não ser comprar alguma coisa nova, não faz sentido ela ficar com esse dinheiro parado em caixa, então deve estar fechando alguma aquisição no futuro, então é isso, quando você tem uma empresa, que produz 6 mil de qualquer coisa, pode ser carro, pode ser, no caso dela, a petróleo, e se aumenta para 40 mil, e você não aumenta os custos, cara, é um resultado absurdo, e foi o que aconteceu com ela, então PetroRio, mais um ano excelente, vamos ver o que eles vão fazer com essa grana, esses 2 bi, eu sou bem, assim, contundente no sentido, que eu espero que ela, vá fazer uma aquisição, porque senão não teria por que eles captarem esse dinheiro, e aí, cara, com nova aquisição, é outro patamar de produção, é outra sinergia, ao longo desse ano, eles vão desenvolver o Ahu, vi um vídeo ontem, comentando que já devem começar a perfurar a frade esse ano, então, enfim, PetroRio vai continuar melhorando um pouquinho, um pouquinho, o pessoal sempre que bate aqui, acho que está caro, acho que está caro, acho que está caro, eu segue melhorando, 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 a gente segue acompanhando, e para fechar, tem a Enalta, a Enalta não foi, assim, tão bom o desenvolvimento dela, é uma empresa com a gestão, não é tão dinâmica, eles tinham dois ativos principais, Manatí, que era um ativo de gás, e Atlanta, que era um ativo de óleo, de petróleo, o Manatí vai para o buraco, eles já, a Petrobras começou a cortar o contrato, então, eles vão, enfim, vender o resto, terminar, e Atlanta, eles correram o risco, de encerrar também, a parceira deles em Atlanta, não quer continuar, e eles reavaliaram, quase chegaram ao ponto, de não continuar também, então, a Enalta, ia ficar sem ativo, o pressional quase, claro, que isso aí demora, um tempo e tal, o próximo ativo, que ela está desenvolvendo, é um negócio para longo prazo, é desenvolvimento, de campo, então, assim, a Enalta tem dinheiro em caixa, ela tem que se reinventar, renovar os ativos, comprar alguma coisa nova, aí, a gente volta e avalia, hoje, estamos devagar, porque Atlanta, cheio de probleminha, deu problema nas bombas lá atrás, deu problema no avio, esse ano, eles, pelo visto, vão redimensionar o projeto definitivo, então, um pouco aquém, e os caras, tem quase 2 bi em caixa, o que a PetroRio levantou agora, no IPO, os caras tem de caixa, no IPO, no follow-up, eles tem de caixa, então, a Enalta, hoje, para mim, não tem por que investir nela, a partir do momento, que ela, começar a adquirir ativos novos, ou renovar, renascer, aí, a gente volta a olhar, é igual o vídeo que eu fiz da PetroRio, né, o ressurgimento da PetroRio, aqui, lá em 2019, enquanto era patinho feio, ninguém gostava dela, então, quem sabe, tenha o ressurgimento da Enalta, mas tem que ressurgir, né, gestão até agora, não entregou nada, de muito fantástico, tem que esperar, Enalta, para mim, hoje, é esperar, hoje, não vale a pena, com essas opções, a PetroRio, a própria Petrográs, não é ruim, e aí, se a Enalta, usar bem o caixa, fazer uma boa aquisição, tal, a gente reavalia, mas hoje, com o operacional dela, bem fraco, não tem porquê, apesar de ser uma empresa, está bem barata, tem muito dinheiro em caixa, mas o operacional é ruim, vamos lá, opa, beleza, estou olhando aqui, no, no, no site roxo, quem quiser comentar por lá, Fabrício está sempre lá, o maluco quer que eu veja as músicas dele, mas, aqui no YouTube, firme forte, desculpa aí, tá pessoal, quando eu esqueço de olhar lá, Fabrício, pode me cobrar, onde que eu parei, pena que não tenho vale, mas PetroRio tem, tem tempo que eu parei, porque o Eduardo falou, saber de PetroRio vai aqui, valeu, eu agradeço, então, assim, eu entendo, quem nem olha, não quero nem ver, um ativo tipo PetroRio, ele sai um pouco do, do eixo comum, então, quem acompanha bem superficial, está fora do radar, mas, cara, uma vez que você olha, e aí você entende tudo que está explicado aí, todos esses vídeos, tem um monte de vídeo de PetroRio, um monte mesmo, não tem como você não enxergar, tudo que aconteceu, a empresa vai crescendo receita, muito expressivamente, e diluindo custo, cara, é o que você quer de toda empresa, é a empresa perfeita, que cresce receita, e não cresce custo, ou cresce menos, e os caras tem, uma execução fantástica, então, enfim, é só olhar, cara, não tem, não precisa entender nada demais, tem lá nos vídeos, fez a condenação da BRAP, e Bradespar, de um bi e meio, não vi não, cara, vale, enfim, é, dá para você investir na Bradespar, como holding, eu nunca gosto de investir muito em holding, eu prefiro o negócio direto, por mais que a Bradespar, hoje, acho que é só vale, eles cortaram lá a diversificação, pois é, a Bradespar sempre foi meio enroladinha, com os probleminhas, achei bem alto, é um bi e meio, é dinheiro, Gabriel, Petrobras para mim é a maior aposta a médio prazo, lifting costo pessoal muito barato, fora expertise em água profunda, por longo prazo da matriz energética, assim, eu não concordo com você, claro, longuíssimo prazo, tem que dar uma olhada nas empresas de petróleo, mas isso, eu falei em outras lives, algumas lives aqui, coisa para 2030, frente, por enquanto, não tem problema quanto a isso, pode ficar tranquilo, mas claro, em algum momento, você vai ter que reavaliar investimento em empresas de petróleo, mas está longe de acontecer, mas o resto é o que você falou, lifting costo no pré-sal é ridículo, então quanto mais a Petrobras vender o resto e enfiar a grana no pré-sal, cara, ela tem a chance de virar uma mega, mega empresa, mas tem que executar, e às vezes não é tão fácil, estando aí no governo, então vende logo a Petrobras, empresa estatal, cabeça de empresa privada, isso aí não tem nada a ver, não é esse o ponto, o ponto é um negócio, então enquanto ela estiver executando esse plano, e conseguindo vender os ativos, levantando a grana, e acelerando o pré-sal, vai dar certo, mesmo sendo estatal, se ela deixar de fazer isso aí, não, então o ponto é esse, o ponto não é ser estatal ou não, o ponto é fazer o que tem que ser feito ou não, por enquanto ela está fazendo, pode fechar esse governo sem vender essas refinarias, seria muito ruim para ela, Rosário, boa noite, chegou no fim, estamos aí, ainda tem muita conversa pela frente, depois da nota de adquirir alguma coisa boa, a ação vai disparar, se for boa, concordo com você, esperar uma aquisição da empresa não vai contra? Não, pelo contrário, é você ir lá e encher de tranqueira, esperando que um dia, elas vão fazer alguma coisa fantástica, você não vai a lugar nenhum, muito melhor você esperar, ver o que de fato, eles vão conseguir entregar ou não, e aí você se posicionar, exatamente o contrário, não é verdade? É, eu só vejo a PetroRio, cara, se você tivesse essa mentalidade com a PetroRio, vamos supor, ah, estou aqui, não estou gostando da empresa, compra, espera, aí não vem nada, não vem nada, não vem nada, esse app aqui, a empresa já tinha esse resultado para estar aqui em cima, então assim, se você, deixa eu tentar lembrar as datas, ela comprou, aqui é 2018, final de 2018, é, cara, a PetroRio subiu tanto, que ela fica absolutamente fora de escala, tá, ok, então aqui, eu comprei ela mais ou menos aqui, aqui ela já estava perfurando os poços, já tinha subido, de 7,5 para 10, tinha subido o que isso da 30%, né, então olha só, tudo bem, eu não acompanhava ela antes, tá, mas eu descobri, o Fábio descobriu ela, mais ou menos nesse período, aí você olha, ah, mas subiu 30%, já, já foi, já perdi, né, então você a 12 reais aqui, ia ter achado muito caro comprar ela, olha o quanto que ela está valendo hoje, 70 e poucos, por quê? Porque assim, aqui ela entregou, meu Deus, não tem jeito, você tem que arrumar a escala, senão você perde as habilidades, então aqui ela subiu aqueles 30%, porque ela furou o novo poço, aí você ficou lá, aí ela começou, ela comprou frade nesse comecinho aqui, é aqui, é essa alta aqui, então quando ela fez a campanha de povo, foi essa alta aqui, você pode achar, ah, já foi, já subiu muito, mas depois dessa alta, ela comprou um pedaço de frade, então o público já deu uma outra melhorada, ela ficou um ano no 0x0 aqui, aqui nesse meio período, ela comprou o controle de frade, aí no finalzinho do ano passado, ela anunciou o tubarão martelo, tudo aqui, e aí de repente, de uma hora para outra, a ação dispara, entendeu? então, se você ficar com medo de perder, você nunca vai fazer bons investimentos, cara, você vai ficar lá, comprado em Enalta, até agora, o que que a Enalta fez? Nada, é certeza que ela vai comprar alguma coisa boa? Não, o que que ela comprou até agora? Ativo de gás na bacia do Paraná, lá no meio do Mato Grosso, gás não, desculpa, é óleo, eu nem sei se é gás, se é óleo, ativo terrestre, cara, nada de bom, então até agora, ela não fez nada, aí o que o Ricardo falando é a mesma coisa, cara, enfim, vocês falam como se eles tivessem a bola de cristal, que, ah não, ela vai comprar e vai explodir, se a empresa for boa mesmo, e ela entregar, você pode comprar na Alta, cara, que vai dar certo no MGM, agora vocês tem esse viés de ancoragem muito alto, vocês não conseguem comprar um negócio que subiu 30%, aqui ó, é essa conta, eu comprei PetroRio aqui ó, não lembra agora, 8, 9, eu comprei por aqui, no meio de uma pernada de alta, mas vocês tem medo, vocês não conseguem, vocês não avaliam a empresa, só olha a cotação, aí é isso que acontece, vocês não iam ter comprado aqui, a 9,10, a MDIs emitiu um bilhão em Deventry, grande hein, taxa de investimento foi bom, não sei o João Paulo, a MDIs eu acho que é uma boa empresa, mas eu acho que é isso, é uma boa empresa, eu não enxergo ela tão prateleira de cima, não acho que ela tem tanto diferencial assim, é uma boa empresa, verticalizado, sobre a IPO da Mosaico, cara, IPO eu não aguento mais não, você acha que vale mais de 100 reais, tem os vídeos lá Marcelo, olha lá, daqui a pouco ela vai desdobrar e fica 20, é verdade, vai ser o segundo desdobramento, seria legal, quando eu tinha lá no começo, eu lembro que eu conversei com o Fábio, cara, essa empresa vai desdobrar duas vezes, e duas vezes 1 para 10, não 1 para 2, desdobrar duas vezes 1 para 2, a gente já viu aí outras empresas fazerem, mas desdobrar duas vezes 1 para 10, é raro, para a Magazine Luiza, para empresas do tipo, então quando ela desdobrou uma vez, vamos ver ela desdobrar de novo 1 para 10, e já não está tão longe, a diferença da PetroRio, você conseguir ver a empresa entregando consistentemente, exatamente, é o que o Gabriel está falando, a empresa vai entregando, vai entregando, vai entregando, sem problema, você comprar ela depois que ela subiu, ela está entregando, é na alta, o que ela entregou até agora? ela destruiu, porque Manatí foi para o, não que ela destruiu, ela não teve culpa, mas Manatí foi para o buraco, e Atlanta cheia de probleminha, de probleminha, não vai, não vem, a Petrobras está vendendo, ativa a rodo, é na alta, você não vê ela se movimentando para comprar nada, então é totalmente diferente, é bem diferente, é, eu acabei de fazer um vídeo da Vamos, Cadê? Vamos, Jogo Rápido 37, eu não sei, porque eu não consegui abrir a playlist de Jogo Rápido, vou olhar, parece a bandeira do MST, né, mas não, é a Vamos, fora pessoal, que tem empresa para falar ainda, a parte de petróleo, eu sempre falo muito, bom, a tecnologia, eu achei, no Brasil, quando a gente fala de empresas de tecnologia, eu estou falando de, TOTUS, LINKS, SYNC, CSU, e as novatas agora, o LocalWeb, o Grid, que eu não conheço, no Brasil, tecnologia é muito aquém, por exemplo, no mercado americano, né, de viver no exterior, mas não quer dizer que seja ruim, então assim, eu acho investimento bom na TOTUS, já fiz vários vídeos da TOTUS, vários não, mas alguns, eu gosto do modelo dela de negócio, já expliquei, né, que ela sofreu, na mudança para subscription, mas depois vem vindo só bem, então nesse vídeo aqui, ó, eu falo da TOTUS, LINKS, CSU e SYNC, a LINKS meio que a Stone comprou, né, então já era, não faz sentido a gente analisar mais, eu gosto da TOTUS, eu gosto muito da CSU, que é uma empresa pouco conhecida, a galera não dá ibope, mas eu achava muito legal, redondinha, já caixa, tem potencial e tal, bem posicionado, gosto bastante da CSU, a SYNC eu conheço menos, não é muito estilo de empresa que eu gosto, cresce muito com, captação de recurso, né, mas enfim, nesse momento atual, ele é muito propício para essas empresas de tecnologia, né, a questão de, de home office, de e-commerce disparando, de as tecnologias longe, né, as empresas precisarem ser mais eficientes, investir em tecnologia, né, de software e tal, então, enfim, eu acho que o cenário é bem positivo, é sim que eu gosto menos, mas enfim, pode ser o fato que leve ela a decolar, a CSU eu gosto muito, acho que vai ser um ano muito bom para ela, fechando um monte de novos negócios, está bem posicionada, negócios legais, e a TOTS também, gosto bastante, claro que a crise econômica, né, pesa um pouco mais para a TOTS, porque é uma empresa de RP, mas eu acho que deve ser um ano bom para a TOTS, então eu gosto da, não é porque no exterior você tem Amazon, né, Facebook, Google, que as empresas daqui não sejam boas, eu gosto da TOTS, gosto da CSU especialmente, a SIC, que nem tanto, e a LocalWeb e tal, né, o grid, né, o pessoal gosta bastante, são duas que eu não conheço, então eu acho que, assim, propício, essas empresas, o momento é favorável para elas, vai impulsionar, né, tem tudo para dar certo, tem tudo para ter um ano bom, o quarto trimestre em fechamento legal, e, né, continuar indo bem por 2021, com certeza. Resumido o comentário delas, mas é isso, não tem muito mais o que falar, né. Ah, nos cinco dias, eu fiz um vídeo antes, né, os cinco dias é antes, o Guilherme, então é assim, depois, é, eu, eu, quando eu faço um relatório, eu não posso ter comprado ela, nos 30 anteriores, né, e nem nos próximos cinco, então na data do vídeo aqui, opa, eu já troquei o vídeo, mas na data do vídeo, eu tive que esperar cinco dias, né, agora, tem que ficar mais uns dias sem falar de vamos, mas o vídeo está lá, só vocês assistirem. É isso aí, o Guilherme já está ligado, como é que funciona. M-Dias 2020 com o nosso, perdeu o market share de venda, deu uma decepcionada, é, eu não acho que veio ruim a M-Dias, eu acho que, ah, ela se por um lado, foi beneficiada pela questão de consumo, né, o maior, é, venda de supermercado, loja de conveniência e tal, que é onde vende os produtos dela, que é biscoito, massa, margarina e tal, né, o fechamento de bar, impactou a Ambev muito, mesmo vendendo cerveja no supermercado, agora a M-Dias é tranquilo, né, ela não vende bolacha, biscoito na mesa do bar, então ela foi beneficiada por isso, pelo auxílio emergencial, mas ela continua com os custos pressionados, ela perde, perder share não é bom, né, num momento como esse de crise, o que que seria uma empresa excelente? Na hora da crise, ela ia lá, ou ia manter preço, né, enquanto que os concorrentes iam precisar baixar, para vender de qualquer jeito, ou ia ganhar market share, não deu para ver bem isso, então acho que a M-Dias é uma empresa muito melhor, da prateleira para trás, ou seja, a parte de produção dela é muito boa, bem diversificada, né, tem os custos legais e tal, né, verticalizada, mas o varejo dela é ok, assim, as marcas são boas, são, mas não são boas a ponto de fazer a pessoa, né, pagar bem mais caro, ou trocar o produto, a impressão que dá é que, tipo assim, ah, o cara compra um biscoito lá da M-Dias, mas, se tiver mais caro, ela compra o outro, sem estresse, ou se não tiver, ela compra o outro, não é um negócio que, tipo, você vai lá para comprar, não tem, eu não vou comprar, vou esperar ter, vou ver um outro lugar, então, assim, eu acho a M-Dias boa, eu não acho ela top, igual tem gente que, ah, eu não acho ela boa, é uma boa empresa, não é uma empresa que você tem na carteira, mas não é da top shelf, para mim, é, entendi, Guilherme, entendi, eu tive sinergia aqui, outro que eu gosto é a Tots, eu também, gosto bastante, a Locaweb eu não colhei, de verdade, nunca olhei mesmo, a Locaweb, beleza, e as logísticas, cara, a logística é outro setor, que não é um setor, né, que uma coisa é a Rumo, outra coisa é JSL, ah, vamos, é mais de locação, ela vai entrar junto com locação, não com logística, aí tem aquela de navegação de cabotagem, cada uma é totalmente diferente da outra, não é porque chama logística, que você tem que analisar junto, né, ah, eu acho que elas também, todas elas também, né, aí a JSL, eu prefiro as subsidiárias, né, são melhores, apesar dela estar, acho que bem descontada agora, com a IPO da VAMOS, mas a Rumo é boa, a Rumo tem vídeo no canal, se vocês quiserem ver, a Rumo também, meio que passa a margem da crise, né, porque ela escoa muito a produção do agronegócio, que não sofreu nada, aqui ó, os vídeos, o problema dela é que a Cozão vai botar tudo pra dentro, né, não tô acompanhando de perto também, mas continua bem, agora, né, JSL, enfim, cara, eu queria entender como a JSL, tem subsidiárias tão boas, tipo a Movida, VAMOS, são excelentes, e o negócio dela, ela não consegue ganhar dinheiro, mas enfim, ei, o Santos Brasil, eu não acompanho, é, a Compra da Piraquê decepcionou um pouco, bora lá pessoal, bora lá, que eu já tô quase sem voz, bom, vestuário e calçados, eu vou roubar, eu vou falar de uma vez só, e é muito parecido, né, a diferença é onde você tá falando de calçado ou de roupa, essas empresas, eu falei muito esse ano, bastante mesmo, porque foi um ponto de inflexão bem importante pra elas, porque principalmente de calçados, né, de roupa você até vinha alguma coisa de e-commerce, mas de calçados não tinha nada a ver com e-commerce, né, a loja pra você ir, vai no shopping e tal, na vitrine, vê, né, moda, enfim, experimenta, compra e leva, e elas tiveram que mudar totalmente, né, tanto as de vestuário, quanto as de calçados, é, um pouco menos, num modelo de e-commerce, de omni-channel, de distribuição, e são dois setores que eu gostei muito durante a crise, as principais empresas, né, que se adaptaram, mudaram, abriram uma frente de negócio totalmente distinta, que é essa do omni-channel, então foi bem positivo ver tanto a Arezzo, que é a representante de calçados, quanto a Renner no vestuário, no vestuário ainda tem outras empresas legais, a soma é interessante, aqui você pode classificar, por exemplo, também uma Vivara, que não é vestuário nem calçado, mas a loja que é a mesma, né, varejo, vendo online no e-channel, WhatsApp, enfim, então acho que para elas, foi um ano de mudança muito positiva, claro, elas tiveram um prejuízo bem pesado, no auge da crise, porque fechou todas as lojas, elas ainda não tinham o e-commerce pronto e tal, mas acelerou, fez elas investirem anos, em alguns meses, e hoje, essa vertente do e-commerce, veio para ficar, né, isso aí, acho que está claro para todo mundo já, e mesmo com a abertura das lojas, as vendas online estão lá em cima, as vendas vão começar a gerar sinergia, do físico com o online, que é o conceito do e-channel, então você vai na loja, experimenta, e o cara mesmo já pede pela internet, entregar na tua casa, que não tem aquela cor na loja, mas não tem problema, que vai entregar, né, de outro lugar, então gera uma sinergia, então para essas empresas, foi um ano, é bem difícil, mas as mudanças, né, transformacionais, assim, acho que vão compensar muito para o futuro, para essas boas empresas, né, se eu for olhar a Vulcabra, Vulcabra é médio, mas a Grandene, né, bem clara a diferença, o quanto que a Arezzo separou da Grandene hoje, não tem nem como botar na mesma discussão, né, então essas boas empresas aí, de vestuário e calçados, eu gosto bastante, são empresas que o resultado ainda não deve vir tão bom, porque, enfim, né, você também não passa a vender tudo via e-commerce, vai ser do dia para a noite, então, o quarto trimestre deve ter vindo pior, tanto para a Arezzo, quanto para a Renner, por mais que estava vindo bem, né, o começo do quarto trimestre estava vindo bem, mas dezembro ali, deu uma piorada, agora o que elas vão ganhar no futuro, cara, a Arezzo, foi até melhor que a Renner, né, já criou o Marketplace, comprou uma empresa de tecnologia agora, já comprou uma empresa de roupa, já está integrando tudo, criando um portal de moda, já tem atriz global como diretora de moda, então, a Arezzo deu um salto, assim, de qualidade fantástica na pandemia, a Renner veio super bem, claro que o case dela é mais simples, né, não é tanto de moda, então, não dá para fazer tudo isso, mas ela evoluiu muito, essas empresas estão super bem, mas tem uma soma que é interessante, você tem a Vivara, que não é o mesmo produto, mas a loja que é a mesma, que é legal, então, eu gosto dessas boas empresas, só que aqui tem uma clara, enquanto que eu falei, para a construtora está todo mundo, para a locadora, todas são as ótimas, a construtora está todo mundo indo bem, aqui para educacionais eu separei, né, o que é eduxo, o que é cognitivo, aqui tem que separar o que é, Arezzo, Renner, Soma, e do resto, né, não estou, então, é isso, ainda resultados no quarto trimestre talvez ruins, mas esse ano em especial deve ser muito bom, eu acho, né, porque aí sim, uma hora vai voltar as lojas sem restrição nenhuma, e aí o e-commerce com o Omnichannel vai gerar sinergia, elas vão crescer, enfim, vai ter resultado muito expressivo, então, nesses setores eu gosto das boas empresas, as ruins, assim, elas vão voltar, porque pior que seja, tipo a atuação da Gredene, eu lembro claramente do vídeo que eu fiz, o cara, a Gredene não fez nada na pandemia para se reinventar, mas acaba que o vendedor pequeno ali, de calçados, cara, ele foi muito mais impactado que uma Gredene da vida, então, é pior, pior de tudo, é que é capaz que elas voltem até um pouco melhor do que eram, porque, né, querendo ou não, um monte de vendedor pequeno vai perder, vai falir, vai perder espaço, e elas vão voltar, então, essas empresas que não são tops desses setores, elas vão voltar, mais cedo ou mais tarde elas voltam, só que uma Arendes, uma Renner, elas deram um salto, essa que é a diferença, né, então, para mim, é uma diferença absurda, embora você vê, né, até uma Vuca Braz da vida capaz de vir mais ou menos ali, fiz vídeo da Guararapes, mais ou menos recentemente, também é outro que, vai, se você tiver dinheiro no Guararapes, você não vai perder dinheiro, mas, cara, você tem, né, uma Arendes, uma Renner, uma soma, que é nativamente digital, são opções bem mais interessantes, ah, beleza, beleza, parabéns, relação ao setor de alimentos, alimentos, tem de tudo, né, Geslo, aqui, tá confundindo com a cor do sol, do céu, é, geralmente, eu não gosto muito dessas empresas de alimentos, em medidas, é a melhor, com certeza, e a Camille, eu acho, eu não gosto da Camille, acho bem fraco o negócio dela, apesar que ela teve um ano muito bom, porque, né, o que você mais vendeu no ano foi arroz, feijão, coisa de supermercado, mas uma hora, acho que vai voltar ao normal, né, vai cair do, do sapado a cinderela, cara, em medidas é boa e não tem mais muita empresa, né, porque alimentos também, você tem um monte de coisa diferente, você tem Brasil Foods, da vida e tal, então, acho que em medidas que eu me lembro, assim, de cabeça, vamos, é, vamos, tava na cara, que era um bom negócio, faz muito tempo, né, mas deu sim, cara, vamos, excelente, Guilherme sabe, eu não posso falar, Bruno, somente Rlog, a Cozã vai pro grupo Cozã, a Rumo vai continuar fora, ah, desculpa então, Bruno, falei uma incorreção, desculpa aí, ah, se a Rumo continuar fora da Cozã, tá de boa, é um setor que eu gosto, até agronegócio, acho bem interessante, Gosto da Rumo, apesar dela não ser bem, o tipo de empresa que você esperaria, pro longo prazo, intensivo em capital e tal, mas a operação dela é bem boa, a Arezzo mandou muito bem, a Arezzo foi fantástica, ela entregou, né, em termos de negócio, acho que poucas empresas entregaram, que a Arezzo entregou esse ano de negócio, né, volta na Rio, como seria a porcentagem da Rio no Brasil, Daniel, eu vejo ela meio, não tão de perto, assim, mas ela é boa, certeza, tá jogando ali na boa empresa? É o que eu acabei de falar, né, Gabriel, pior que seja, ela ainda vai ser boa, porque o impacto nos menores foi muito grande, né, então, sei lá, minimamente ali, só que, cara, eu não vejo sentido, você investir em uma empresa que tá lutando pra voltar onde tava antes, enquanto você tem outra que tá voando, assim, cara, eu não vejo por que investir, mas o pior é que pode até ser que ela volte até melhor que tava. Beleza, Gésio, é, não sei, cara, tô tentando lembrar de outro, mas M Dias, acho que é a resposta óbvia. Natura é uma que eu preciso estudar, cara, faz tempo que eu não vejo ela. depois da aquisição da Avon, eu lembro quando ela comprou a Avon, eu olhei e falei, não, cara, esquece isso aí, espera as coisas darem certo, juntar pra ver o que que tá acontecendo. Era muito difícil de olhar, tem que olhar de novo a Natura, bem lembrado aí. Bora lá, pessoal, eu preciso acabar, que eu já tô só o pó. O varejão, ele é um setor à parte, o que que eu coloquei aqui como varejo, varejo, né, embora os calçados, você quer varejo também. Mas aqui eu coloquei empresas tipo, via varejo, Magazine Luiza, Meican, Submarino, enfim, né, tá aqui, via varejo. Desculpa, via varejo não. Empresas de varejo investindo, né, na pandemia. Cara, essas empresas, pra mim, eu acho que é um negócio mais difícil, porque são empresas que cresceram muito na pandemia, olha só que contraditório, você teve lojas fechadas, muitas lojas fechadas, mas as empresas também cresceram muito, a exemplo das de vestuário e calçado, muito, porque no e-commerce, todas elas em diferentes graus, né, a Magazine Luiza é a melhor, a varejo é boa também, né, e as lojas americanas eu acho a pior das três. Mas, e-commerce cresceu anos, em alguns meses, elas evoluíram muito, em marketplace e tal, então, o negócio delas tá bom, de todas elas, tá bom. Agora, eu acho que é um setor que vai ter muita confusão, muita briga, porque tem muito cachorro grande na história. a Amazon entrou no Brasil devagar, comendo pelas beiradas, mas tá crescendo cada vez mais, cada vez mais, tem um mercado livre que tá com muito apetite, e nas grandes cidades tá muito forte já, mercado livre. Então, assim, é um segmento que vem bem, vai vir um quarto trimestre bom, mesmo com restrição de circulação. O ano de 2021, ainda acho que vai ser forte de resultado, mas é um setor que eu acho arriscado, tá, eu acho que mais cedo ou mais tarde, vai virar tipo o que aconteceu com as adquirentes, né, vai começar a guerra, que vai ser pesado, mas claro, né, você não precisa entrar nessa, tô só dando minha impressão, isso aqui é opinião pessoal minha, né, você pode continuar investindo nas empresas e monitorando, mas, eu acho que é um segmento que vem forte, né, o resultado do quarto trimestre vai vir forte, esse ano ainda vai vir, mas eu prevejo uma briga de cachorro grande aqui, vai dar muita briga entre Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Envia Varejo, né, vai, veremos, falaremos muito sobre isso ainda. agora é tranquilo, você investe, escolhe a que mais se adequar ao seu perfil, e vai acompanhando, mas acompanha, esse é um setor que você tem que acompanhar, não dá pra comprar, esquecer lá e olhar daqui dois anos, esse tem que olhar de perto, mas por enquanto, né, tem tudo pra continuar a inércia de bons resultados, né, não vejo como não vir, acho que o quarto trimestre vai vir bom, vai vir até melhor que as de vestuário e calçados, mas, né, prestem atenção nessas empresas aqui. Ah, o livro do SIGA é excelente, é, se tem um livro pra falar de buy and hold, é o do SIGA, Stocks for the Long Run, e ele, né, sintetiza o espírito de investir por longo prazo, né, claro que eu sempre falo que livros, cara, vocês não vão achar um livro, que seja, na faculdade a gente é acostumado assim, eu lembro, tinha o livro que era a bíblia lá da química orgânica, eu lembro da capa dele, não lembro do nome, aí tinha o livro de biologia celular, The Cell, tinha o livro de bioquímica lá, o Leninger e o, o Leninger e o outro, tinha um outro que era bom também, então você tinha um grande livro, meio que as coisas orbitavam ao redor, investimentos, cara, não é assim, você tem a, né, a nossa filosofia de investimento, aí você tem um livro que agrega um negocinho aqui, um livro, um livro que dá um, um insight lá, um não sei o que, não dá pra você pegar e falar, ó, tem um livro aqui que é o, a espinha dorsal do investimento a longo prazo, não existe, ah, investidor inteligente, cara, ele podia ser na década de 30, hoje não é mais, ah, o Warren Buffett é análise de balanço, o pessoal gosta, eu acho ele meio overrated, ah, enfim, o livro do Peter Lynch é legal, a história do Peter Lynch, o livro do Phil Fisher é legal, do Phil Fisher, aí você vai ter tipo o Cisne Negro, tem um insight fantástico, mas é, só o insight é um livro desse tamanho, que podia ser uma página, então, você vai ter pontos, claro que você lê todos eles, vai te melhorando, mas não tem um livro que é a espinha dorsal, o do Cisne Negro seria esse livro, mas claro, ele foca mais nesse objetivo de investir em ações para o longo prazo, é o título do livro, então, você tem que indicar um, é ele, mas, tenha isso em mente, que vocês vão ter que construir essa bagagem de investidor, cara, hoje em dia o conhecimento não está num livro só, está pulverizado, não só em livros, está aí na internet, na galera, você vai ver os artigos bons, as cartas do Buffett, são fantásticas, aí você vai construindo pedacinho por pedacinho, hoje o conhecimento está pulverizado, se ela é um curso, o curso eu não estou pensando ainda, o que eu penso é fazer uma, um spa, uma, enfim, não sei, estou pensando, estou pensando, o ano vai ser bom para a Ambev? A Ambev vai falar no Outros, eu acho que vai ser ok para a Ambev, porque, a Ambev e a Ambev, a Ambev é muito parecida, a Ambev foi mais favorecida pelas condições de mercado, a Ambev foi mais prejudicada, só que a Ambev eu acho que reagiu melhor, ela voltou a ganhar um share até importante, eu acho que ela soube reagir bem na pandemia, mas o mercado está batendo de mercado, não o mercado financeiro, o mercado da Ambev está muito difícil, porque restrição de circulação de restaurante, de bar, você pode comprar no mercado, pode, mas não é a mesma coisa, é no bar que a Ambev tem vantagem competitiva, o cara vai e senta no bar, tem Brahma, tem Skol, tem Antártica, tem Original, mas se ele vai no mercado, tem todas as cervejas possíveis e imagináveis, então, a força da Ambev está na mesa do bar, então, a restrição pesa muito para a Ambev, então, por mais que eu acho que ela está, a gestão está gerindo melhor a empresa durante a crise, por outro lado, as condições econômicas estão impactando mais, então, eu não espero bons resultados para a Ambev, assim, espero bons resultados no sentido de ela continuar ganhando share e tal, mas de vinho financeiro bom é muito difícil, Argentina mal, pandemia descontrolada ainda, difícil eu acho para a Ambev. Olha que as Valeu Atkins, é verdade, lembrei do Atkins agora, meu Deus do céu, químico-organico é o Solomus, exatamente, Atkins era de química, tipo, físico-química, não é? Não lembro direito, lembro do livro, mas nem lembro o que tinha, lembro do Solomus, credo, lhe demais esse livro, meu Deus, o Leninger e Solomus, foram os que eu mais ralei, na faculdade, enfim, vocês entenderam bem o exemplo, Buffett Lynch, do Phil Fisher, é legal, do Charles Mishali, é legal, esse aqui é do ponto de vista de gestão, o Jim Collins são bons, aí os insights tem lá, os do Taleb, o antifrágil é legal, mas o antifrágil também, o pessoal interpreta muito exagerado, então é isso, você tem insights bons, você tem investidores bons, você tem estratégias da década de 30, que eu quero legais, você não tem um livro, que é a espinha dorsal, beleza, Daniel, valeu, é, a Ambev, eu acho que ela reagiu muito bem, o Zé Delivre é bem legal, ela passou a fazer marketing em live de sertanejo, cara, isso é fantástico, porque a Ambev anunciava principalmente em eventos esportivos, muito impactados, em festas tipo carnaval, show que não tem mais, então o mercado veio muito ruim em a Ambev, e eu acho que ela saiu bem, enquanto em medidas o mercado veio ruim, mas deu uma colher de chá, e ela desenvolveu, esquece que é a diferença, Frasli, forte também, vem com o resultado da Nakata, eu fiz um videozão, com as empresas de autopeças, eu gosto da Frasli, acho bem boa, empresas de autopeças, esse aqui, é a mais agressiva, tem tudo para dar certo, princípios de química, é, eu lembro desse de físico química, você está maluco, isso, estou fora, pelo amor de Deus, posso nem lembrar, a Ambev é a opção sólida, sim, continua a opção sólida, mas aí você tem que ter na cabeça, só que não vai ter um 2021 fantástico, seria fantástico, se ela continuasse as iniciativas, ganhando share, construindo uma base, para a hora que a economia voltar, ela voltar atropelando, esse seria um 2021 bom para a Ambev, que é pessoal tão industrial, para a gente quase fechar, enfim, o que dá para a gente pôr aqui, WEG não tem o que falar, WEG é ridículo, o resultado dela, só cresce, só dá para esperar, que continua crescendo, uma hora, a WEG vai dar uma estacionária, impossível ela crescer, sem parar, mas é absolutamente normal, uma hora ela vai dar, uma estacionadinha ali e tal, depois volta, então não tenha um excesso, de expectativas com a WEG, mas claro que é uma empresa excelente, resultados bons sempre vai ter, claro que ninguém cresce, do jeito que ela está crescendo para sempre, uma hora vai dar uma acomodada, mas segue adiante, para a WEG piorar, teria que mudar muito a realidade, eu gosto das pequenas industriais, eu fiz uns vídeos sobre algumas delas, eu falei de tupi, de chus, eu gosto das duas, aqui, WEG, chus, a tupi, eu falei acho que junto com as pés, são empresas boas, o setor industrial como um todo, está bem aquecido também, não sei explicar o porquê, é uma das coisas meio inexplicáveis, tipo, porque o minério de ferro, está na máxima histórica, se a demanda global está meio dificultada, mas estão vindo super bem, crescendo produção, tanto a WEG, quanto a chus, eu gosto dessas duas, são empresas bem menores, bem fora do radar, a WEG, a chus e a tupi, mas empresas legais, para quem quer ter uma empresa mais arriscada, não é para você ter oi na carteira, é para você ter uma tupi, uma chus, são empresas que estavam um caminho para melhorar, fecharam fábrica, abriram outras, estão em um caminho bem legal, então eu gosto das indústrias como um todo, não tem muita opção no Brasil, é a WEG lá em cima, e um monte de mini indústria e tal, se você já for ver a indústrias home de novo, cara, a indústria não tem como analisar, não tem nada ali, para você analisar e entender a empresa, então de vez em quando, ela dá umas pauladas para cima, mas eu gosto de chus e tupi, para quem pergunta de empresas mais arriscadas, eu acho que são duas bolas para você arriscar, não curti muito o Randon, eu nem acho o Randon ruim, porque o negócio do Randon é muito, muito, muito cíclico, então é difícil os caras fazerem milagre, a Frasli já não é tão cíclica, já é mais resiliente, a MYPK, é uma empresa que eu não sei falar o nome, eShopMaxion, olha esse vídeo aqui Gabriel, eu falo sobre ela, mas eu acho uma das piorzinhas, a situação dela, ela está mais endividada e tal, a WEG, a Frasli é melhor, a LEV eu acho melhor, mas tem aqui ela, e o Fabrício não pôs o timestamp, e o Fabrício, puxar a orelha, sacanagem, vai brincadeira, a ShopMaxion é um pouquinho pior, que elas mesmo, enfim, nesse vídeo eu falo bem, falo como é uma empresa, a LEV ser uma empresa resiliente, a Frasli é uma empresa bem mais agressiva, aí vai piorando, até chegar na Randon e Marco Polo, não é que elas sejam ruins, mas elas são muito, muito, muito cíclicas, elas precisam de uma onda do mercado, favorecer de pedidos e tal, soltou aqui minha cabeleira, então, é até difícil de analisar essas empresas, agora a LEV, eu estou vendo que vocês estão falando da LEV aqui, melhor para quem, são dois perfis distintos, Daniel, a LEV é super resiliente, bem sólida e tal, a gente viu que quando a crise prolongou, ela teve um resultado bom da venda de mercado no aftermarket, a Frasli já é mais agressiva de aquisições, fez várias aquisições na história dela, agora já está com um corpo maior, são dois perfis distintos, mas as duas são interessantes, eu gosto das duas. É o que o Martins está perfeitamente descrevendo, é exatamente isso. Eu não gosto de falar capital de risco, mas é uma empresa mais arriscada, mais agressiva, é igual a Cogna, o pessoal fica aí, quando você fala, a Frasli é uma empresa mais agressiva, eu falo, não, legal, agressiva, quer dizer crescimento, quer dizer aquisições, mas quando dá errado, é ferro, é tipo a Cogna, a Cogna era uma empresa mais agressiva que a Edux, aí deu azar, azar, parte de competência também, ferro, então agressivo, nunca esqueço, é para cima e para baixo também. E por último, botei outras, que outras empresas aqui, a gente já falou, a Dianbev, o Vladimir Dias, que foram os vídeos principais que eu falei, B3, é uma empresa que vai continuar dando dinheiro, enquanto o mercado continuar bombando de pessoa física, e trader vai continuar dando dinheiro, isso aí, não precisa se preocupar, extremamente fácil analisar a B3, que mais que tem de bom? Das que a gente comentou mesmo, foram essas, chegou uma hora que eu complementei, aqui no terceiro, eu nunca lembro se foi no segundo ou no terceiro tri, que eu dei uma complementada, no que eu tinha perdido, então shopping center, shopping center eu acho ok, é para o futuro, embora vai continuar tendo dificuldade no presente, por mais que reabra, o fluxo ainda demora para vir o que era antes e tal, mas os bons shoppings vão continuar bons, então em Guatemi, e Multiplan, para mim, daria para comprar tranquilo, eu estou comprando no exterior, eu gosto mais dos fundamentos lá no exterior, mas enfim, é analisado. Plano de saúde eu nunca gostei, eu teria a Sul-América, é a que eu teria, a Happy Vida e a Notre Dame, nunca gostei do modelo de negócio, vão se fundir, vou continuar não gostando da empresa que ia se fundir, provavelmente. A Comodis foi aquele vídeo que eu falei, falando de petróleo, celulose, minério de ferro, já está coberto aqui, celulose, faço ideia do que está acontecendo, só sei que Paclabim tem que acompanhar investimento lá em Puma, tem que ver se está tudo certo, se tiver, vai dar bom. E é isso, a CVC, coitada, a CVC é a empresa que menos teve culpa no cartório, ela até fez uma gestão bem eficiente ali na crise, mas que a crise mais impactou, com certeza, foi a empresa mais impactada, que menos teve culpa, porque turismo acabou demais, e eu acho que ela até vinha numa trajetória bem razoável no final do ano, porque o pessoal voltou a viajar, mesmo sem dever e tal, e ela é forte nos pacotes aqui dentro do Brasil e tal, só que esse cenário de 2021 ser pior do que se imaginava, vai continuar embolando a CVC por muito tempo, eles já falaram que deve fazer um novo aumento de capital esse ano, na negociação lá com os debenturistas, então o CVC, enfim, o CVC, nem podia estar falando muito dela agora, mas tem que, ela não tem culpa na gestão dela, mas, tem que se avaliar, se valer a pena, porque é uma empresa que vai começar a voltar lá na frente, não vai ser tão rápida a recuperação dela, então, enfim, eu acho que, eu acabei ficando muito exposto em risco na CVC, porque, assim, quando eu comprei, a CVC estava lá na bacia das almas, eu tinha ela antes, não vou mentir para vocês, não sou, não sou aquele cara que só conta as coisas que deram certo, eu tinha um pouco dela antes sim, mas eu comprei bastante CVC na bacia das almas, por aqui, sei lá quando, na verdade, eu até sei, eu lembro de um dia que eu mandei uma ordem errada de venda de CVC a 5 reais, e quando eu queria comprar, eu lembro até hoje disso aí, porque eu tomei um preju violento nessa história, enfim, nunca cheguei a pegar 4, ah não, é 5 mesmo, eu lembro de uma ordem, deve ter sido nesse dia, 5 reais, que era para comprar, e eu mandei de vender, cara, então, fiquei putaço, o que eu enxergava aqui nela, olha, crise total, quanto pior, melhor, só que uma hora vai voltar, e aí os operadores, os concorrentes dela vão sofrer muito mais que ela, ela tem uma network boa, as franquias ela conseguiu segurar bem, poucas fecharam, uns 10% fechou, e a vida volta, ela volta melhor, mais forte, eu não acho que muda disso daqui para frente, eu acho que vai demorar mais, vai passar mais um ano duro, um negócio que os debenturistas não teve jeito, ela vai ter que, pelo visto, fazer mais um aumento de capital, o que é ruim, então, continua para mim, o fundamento de longo prazo, mas a exposição ao risco, eu acho que eu estava demais, como eu acabei comprando muito por aqui, ela subiu, 4 vezes, mais ou menos, foi para uns 20, ela começou, era muita coisa na minha carteira, porque eu queria estar nela, hoje é uma opção de risco, querendo ou não, ainda acho que o longo prazo dela é bom, é positivo, mas vai demorar mais, vai sofrer mais o acionista, então, eu acabei diminuindo a minha exposição ao CVC, aqui, nem deveria ter falado isso, mas agora que já foi, já foi, dei uma diminuída na exposição, mas eu continuo, não é que mudou a minha opinião sobre ela, continua, só que eu acho que vai demorar mais, e vai pesar mais o acionista, bom, as telefônicas, eu preciso atualizar o vídeo, mas para elas, continua tranquilo também, é vivo, a vivo é uma ação bem subestimada, eu acho, bem subestimada mesmo, a Shopping Max eu falei, para mim é uma das piorzinhas, é, porque assim, você tem empresa melhor, né Leonardo, a Levia e a Frasli são melhores, mas de verdade, eu não me lembro em detalhes, cara, eu faço muito vídeo, eu não lembro de todos os detalhes, então dá uma assistida naquele vídeo, que eu falei lá, das empresas industriais, está tudo lá, o que eu acho, eu lembro dos pontos principais, Unicasa, Unicasa parece empresa de bairro, né Bruno, fez tempo que eu não vejo ela também, mas ela acho que deve sofrer um pouco ainda, né, com essa, crescimento forte, construção civil, pode ser que depois ela venha bem, né, vamos ver, mas é legal, cara, você tem que ver uns cases diferentes, porque você vai enriquecendo o seu estudo, né, você vai vendo, negócios diferentes, tal, aí você lembra de uma coisa, de outra, que você viu aqui, você viu ali, a Perdine eu vejo pouco, né, como pra mim Fleury, ela é muito top, eu acabo que eu não vejo os outros de diagnóstico, né, mas ela não é ruim não, CVC antes da pandemia, teve de fraude, é, mas isso aí foi pequeno, Bruno, você tem que ver a diferença, a magnitude, né, o negócio da CVC foi mínimo, assim, o impacto, é bem pequeno, esse gestor novo dela parece ser bem bom, tá, eu gosto do cara, gosto da CVC, só que, infelizmente, o impacto nela da pandemia é muito grande, as empresas boas, mais arriscadas, é, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho tão arriscado, acho que vai demorar, cara, vai demorar, vai ser um ano ainda duro, ainda não vai ter bons resultados, com pressão no caixa, vai ter que aumentar o capital, mas assim, não vejo o risco dela perder o negócio ou quebrar. CVC rolo de venda no HB, é, foi o que eu acabei de falar, foi, vocês lembram mais do que eu, é, cara, eu lembro até hoje daquilo, velho, deu, assim, não era muita coisa, não era uma quantidade grande, mas pô, a cinco, eu vendi parte do que eu tinha, ao invés de comprar, e multiplicou por quatro, velho, falou, deu dinheiro no final das contas, viu, dá um carrinho usado aí, vai ver a vida, faz parte, ah, Rondon, já falei ali, né, tá naquele mesmo vídeo, pessoal, então, as empresas, eu faço os vídeos, caprichados, pra não ter que ficar repetindo a mesma coisa, várias vezes, inclusive, essas empresas que eu vejo menos, é, eu não lembro de cabeça também, da Shop Max, os detalhes, então, nesse vídeo aqui, a empresa de autopeças, eu falei, da, Metal Leve, da Frasli, ah, não, não, peraí, peraí, não é esse vídeo não, desculpa, tava dando expor aqui, sem ter razão, pessoal, desculpa aí, detesto, ser incisivo, quando eu não tenho razão, é esse vídeo aqui, companhias aéreas, final do ano, eu fiz as tranqueiras, né, companhia aérea, empresa de carne derivados, e, esse vídeo aqui, que eu tava querendo, então, peço desculpas aí, a vocês, mas, isso foi uma boa oportunidade, pra gente rever, empresas do setor de automóveis, então, falar de Metal Leve, Frasli, Tupi, Randon, Shopping Max, Marco Polo, qual que eu mais gosto, qual que eu menos gosto, porquê de uma, porquê de outra, como analisar, tá aqui, completinho, duas horas de vídeo, o Fabrício caprichou aqui, no timestamp, então, só vejam tudo lá, até porque eu nem lembro direito, pra ser sincero, cara, eu lembro que era pior, Shopping Max, não lembro porquê, assim, né, claro, Marco Polo, Randon, Casey, Cricos e tal, a Tupi, é um outro estilo, mas assim, os detalhes eu não lembro, não tem como, tô estudando um monte de empresas no exterior, no Brasil, impossível, então, dá uma olhada lá, tem bastante coisa, é, Carrefour continua bem, né, o mercado, enquanto tiver a pandemia, tá voando, né, assim, o Carrefour teve os problemas dele lá, a gente sabe tudo o que aconteceu, mas, o auxílio emergencial ajudava muito, que agora, a gente não sabe se vai continuar ou não, né, difícil dizer, mas, mesmo sem auxílio, continua bem, o trend, pra supermercado, claro que uma hora deve estabilizar, a hora que, né, a vida voltar ao normal, né, deve diminuir um pouco, mas enquanto não diminuir, é um resultado excelente. Então, perdeu o time digital, mas ela tá voltando, é que o case dela, o forte, não era o digital, era a rede de distribuição, né, das agências, então, era igual a Renner, a Renner não era digital, mas o forte da Renner, era a loja Anchor e Shopping, então, é difícil culpar a empresa, né, mas agora, ela tá, né, pé no acelerador, no digital, e o da CVC é muito bom, né, o cara era das mais, verdade, a Wiz, a Wiz eu não gosto pela corretagem, né, e a questão do contrato com a caixa, exatamente, é, agora é a hora da verdade, né, pra Wiz, pode mudar tudo, né, dependendo da decisão, fim de supermercado, é, mas tá crescendo um pouco, Bruno, é pouco relevante, né, assim, faz tempo que eu não vejo, posso estar falando bobagem, mas até onde eu tinha visto, não adianta você fechar um monte de contrato, merreca, né, o lance é da caixa em si, o business em si, ele é bom, porque ele é o filé, né, a corretagem, agora ele é tão filé que a caixa quer, né, pegar de volta, esse que é o problema, beleza pessoal, acho que foi isso, então, fizemos um vídeo bem comprido, mas eu acho que bem completo, né, caprichado, na verdade, era pra ter falado mais rápido do Itaú, né, mas como eu tava lá com o meu novo modelinho de apresentação, né, fiquei empolgado com ele, e ficou uma hora de Itaú, por isso que o vídeo ficou tão longo, né, o vídeo da prévia inteira, era pra ficar em duas horas, vai dar quase três, mas eu gostei, vou repetir isso aqui, onde couber, né, claro que, naquelas apresentações de muitos slides, fica meio pouco prático, mas de resultado é excelente, né, você vai lá, marca, ó, essa aqui é importante, esse, esse, pra baixo, pra cima, eu gostei, tem mais uma canetinha arco-íris aqui, que agrega, então, eu não sei vocês, mas eu gostei desse, esse estilinho aí, e vou, nos outros vai ser mais suave, prometo, porque hoje eu tava meio perdido ainda, tava tentando desenhar na tela do OBS, aí não saía, enfim, bati cabeça, mas eu acho que vai ficar legal, e a prévia, eu acho que é isso, né, claro, não tem como prever o futuro, né, só as expectativas, né, pro resultado que vai sair, e claro, pra 2021, mas eu acho que foi um belo bolo aí, falamos de várias empresas, tem muita empresa nova, né, muitos IPOs, são mais empresas pra acompanhar, esses trimestres aí, quero dar um acompanhamento caprichado, e o modelo de vídeo, ah, eu não tô mostrando pra vocês, desculpa pessoal, foi mal, e o modelo de vídeo que eu pretendo fazer, é o do último trimestre, foi o que eu mais gostei, por exemplo, esse aqui, né, que é fazer um comentário primeiro sobre, rápido, sobre vários resultados, né, os que forem relevantes na semana, né, então, tipo aqui, falamos de educacionais, de energia, taês, equatorial, vivar, sanepar, cvc, e aí pegar uma horinha pra fazer um estudo de caso, de um resultado que eu achar especificamente bom, tá, então é assim que faremos essa semana, várias empresas rapidinho, e aí um estudo de caso mais completo, eu acho que é o melhor dos mundos, a gente fala de várias empresas, não fica tão cansativo, mas por outro lado, aprofunda, porque, cara, se eu tenho uma coisa pra oferecer, são os vídeos mais aprofundados, o dia que eu fizer só vídeo de 5, 10 minutos, perdeu a essência do canal, né, então acho que vai ficar legal, pelo menos pra mim, espero que pra vocês também, ok pessoal, deixa eu ver se passou alguma coisa, Cielo, vamos ver, assim pessoal, eu acho que, não sei se eu fui mal interpretado, ainda não estou empolgado com Cielo, mas, tem que ser honesto, a Lã, pelo menos, apontou melhor, mas não que eu esteja empolgadaço com ela, tem muito chão ainda pela frente, Itaú foi no comecinho, Leonardo, foi grande até, mas, tá lá, valeu pessoal, receita 65, vem da caixa, é, é isso que eu estou falando, ah, mas fechou outros 6 contratos, é, mas, o da caixa ainda é o maior, né, então, enfim, tem como se analisar a empresa com essa incerteza, né, e, é o que o Bruno está falando, a margem é muito grande, né, então, a UIS sem o resultado da caixa, vai ser uma empresa muito pior do que ela é hoje, por isso que, né, enfim, pra mim não faz sentido, a hora que resolver com a caixa, resolver, a gente olha, vê se vale a pena, se não vale a pena, entendeu, se você tem uma incerteza muito grande ali, sim ou não, vai mudar radicalmente, eu acho que não vale a pena, tem coisas mais legais, beleza, então, Bruno, Nicolás, vamos pro BVB, valeu, JP, tranquilo, estamos terminando aqui, 3 horas de live, tá bom, 2 horas e 50, valeu, 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 todo mundo aí, pessoal, muito obrigado a todos, quinta-feira, seguimos aí com os vídeos no exterior, eu falava da T-Mobile, mais uma empresa de telecom, não é o setor que a galera curte mais, mas é um bom setor, eu tenho uma empresa de telecom lá fora, acho interessante sim, ok, e segue o jogo, final de semana mais vídeos, semana que vem, voltamos com os resultados que saírem na semana, pessoal, muito obrigado a todo mundo, grande abraço, e até os próximos vídeos, tchau, tchau, valeu,